da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas registrem suas presenças. Quero, aqui na condição de presidenta desta comissão, na reunião extraordinária, cumprimentar e saudar todas que estão aqui presentes, todos que nos acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia. Nós vamos, gente, em caráter extraordinário, suspender aqui um pouquinho a nossa reunião, mas é por um motivo muito nobre. Nós temos ali, na Praça da Bandeira, um caminhão que foi trazido para a nossa audiência. Eu queria convidar todos e todas que estão aqui para que a gente pudesse se direcionar à Praça da Assembleia, para fazer um registro e conhecer também o trabalho que está aqui para poder nos prestigiar e fortalecer a nossa discussão aqui na reunião. E depois a gente volta para o plenário, para a composição de mesa e para a apresentação da nossa pauta. Então, ficam suspensos os trabalhos para a organização dos mesmos. A data da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância da regulamentação do exercício da profissão de conservador, restaurador de bens culturais, móveis e integrados, paixarel, técnico e tecnólogo, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes e os seguintes convidados. Convidamos Luciana Bonadio, professora assistente do curso de graduação em conservação e restauração de bens culturais móveis da Escola de Belas Artes da UFMG. Correção no nome, viu, gente? Luciana Bonadio. Seja bem-vinda, Luciana. Convidamos também. É cheio de nome especial aqui, viu, gente? É uma disputa aqui. Pois é. E a Ciara Frone, professora titular do curso de conservação e restauração de bens culturais e móveis. Seja bem-vinda, professora. Convidamos ainda Lupe Uara da Conceição Gomes de Zelavos, dissente do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis da Universidade Federal de Minas Gerais e também advogada. Convidamos Mariana Souza Barros Onofre, conservadora, restauradora e mestranda em artes do programa de pós-graduação em artes da EBA UFMG. Convidamos também Luiz Alberto Cruz Souza. Luiz Antônio, desculpa, Luiz Antônio Cruz Souza, professor titular do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis da UFMG, coordenador do Laboratório de Ciência da Conservação e vice-diretor do SEOR. Convidamos Gabriela Lopes de Moura Raguel, Rangel, diretora da Escola de Artes Rodrigo Melo Franco de Andrade, Fundação de Artes de Ouro Preto. Seja bem-vinda, Gabriela. E convidamos também Alex Fernandes Boer, professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, fundador e coordenador do Núcleo de Estudos da Arte Luso-Mineira, membro também do Conselho Municipal de Patrimônio de Ouro Preto. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Temos mais alguns convidados que ainda não chegaram, não enviaram suas justificativas, dentre eles o secretário estadual de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, também o deputado federal, Tarcísio Mota, que é quem está acompanhando a tramitação do projeto em Brasília, e também a professora Maria Cristina Rocha, professora do curso de Conservação e Restauro de Ouro Preto. Ah, sim. Chegou aqui a justificativa da professora Maria Cristina, ela teve um imprevisto, não pôde estar conosco aqui, mas estará acompanhando, certamente, posteriormente, os dobramentos da reunião. Gente, na condição de autora aqui da nossa audiência, eu vou trazer aqui brevíssimas palavras, porque acho que esse momento é um momento extremamente importante, é um momento muito nobre, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também passa aqui, nessa nossa comissão. Aqui nós estamos na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. É uma comissão que se dedica ao cuidado e à atenção das políticas públicas com os profissionais, com as diversas áreas de trabalho. Esse assunto se trata aqui nessa comissão. Hoje, eu sou presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, e sou também componente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A pauta de vocês me chegou de uma forma muito especial. E, além dessa coincidência, professora, da questão do painel da Yara Tupinambá, um grande amigo, um amigo de longas datas, morador da mesma região de onde eu venho, uma região periférica, aqui em Belo Horizonte, no extremo leste da nossa cidade, também um artista chamado Nilo Zaki, que me contactou e me falou, da Laura, me falou, olha, Ana, tem uma demanda aqui de uns estudantes, de uns profissionais que trabalham também com arte e que a gente gostaria que você conhecesse. E, assim, nós marcamos uma reunião. A Laura não pôde vir à reunião, mas foi onde eu conheci a professora... Vou ler aqui, não é? Aluna. Foi minha aluna, viu, gente? A Lepeuara. E também a Mariana. E aí eu falei assim, bom, olha como é que a vida é. O Nilo, quando eu o conheci, também, lá no ano de 2011, ele fez para a gente uma produção de um grafite, ele é grafiteiro também, e fez uma belíssima arte no muro também de um escritório parlamentar, onde a gente trabalhava, e naquele momento ele retratou uma linda menina negra da periferia na porta de um escritório político. E eu passava por lá, Ronan, vez ou outra, a gente trabalhava muito lá, e tirava algumas fotos ao lado daquela menina e falava que era eu. Então, Laura, quando ele me procurou para me apresentar, eu lembrei que ele só podia estar me apresentando alguma coisa muito boa, porque o trabalho do Nilo é um trabalho que leva muitas pessoas da arte popular, da cultura de rua, a refletir sobre a nossa história, sobre as nossas vidas, sobre política, sobre sociedade. Então, eu fiquei comovida pela solicitação dele e depois fiquei deslumbrada pela grandiosidade do trabalho que vocês desenvolvem, a importância que tem no contexto político, social, cultural e da extrema importância de toda a população da sociedade, dos meus colegas deputados e deputadas conhecerem com maior profundidade a profissão de vocês. vocês estão posicionados em universidades importantes, como a UFMG, em instituições renomadas, ganhadoras de vários prêmios, mas, se a gente sair ali na rua e perguntar sobre a profissão de vocês, eu posso afirmar que muita gente não vai saber dizer. Então, nós propusemos a audiência para que vocês possam fazer uso dessa palavra, do microfone, aqui do nosso espaço, para falar para toda a Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo da importância da profissão de vocês e como que ela é garantidora da memória de um povo. Porque todas as vezes que nós lutamos, que nós buscamos fortalecimento de políticas públicas e que nós queremos uma sociedade que seja, de fato, justa, igualitária para todos e para todas, nós não podemos fazer isso sem memória. e nós não guardamos a memória só na cachola ou só nos livros escritos. Aquilo que é visual também é extremamente importante para que as pessoas possam se apropriar daquilo que aconteceu antes delas chegarem. Então, é com muita alegria que eu recebo vocês, a palavra hoje aqui vai estar completamente franqueada para que vocês possam apresentar todo o contexto da profissão, da formação, dos cursos, o quanto vocês avançaram. Também vamos falar sobre o projeto de lei que tramita na Câmara Federal, o projeto de lei 1183 de 2019. É importante destacar que toda regulamentação de profissões, ela acontece em âmbito federal. Então, quem decide sobre, quem fala sobre é a Câmara, é o Senado e depois a sanção do presidente da República. Então, aqui nós vamos falar sobre a importância, debruçar um pouquinho aqui sobre a lei, mas nós vamos propor uma ação que é uma ação de fortalecimento nessa defesa que vocês também fazem. Antes de eu passar a palavra para a nossa primeira intervenção, eu queria aqui também registrar a minha alegria de ver o quanto vocês se empenharam para que essa audiência acontecesse e acontecesse com alto nível e com uma capacidade muito grande de interlocução com quem está nos assistindo. Vocês fizeram uma oficina de cartazes, não foi? Duas oficinas de cartazes. Alguém vai falar aqui sobre? Se alguém não está programado, já pode inscrever quem teve essa ideia para poder falar. Gente, eu vi nos stories, vi nas redes sociais, achei isso de um cuidado e de uma nobreza de pessoas que amam o que fazem. E eu tenho a certeza que a nossa audiência, além de defender a profissão, a regulamentação da profissão de conservação e restauração, ela vai inspirar mais pessoas a estarem também com vocês nesta formação. Viu, professora? Então, se os cartazes estiverem aí, puderem ser levantados, só para a gente fazer uma tomada de imagens aqui, ser muito bacana. Olha aí, gente, resultado da oficina que eles fizeram. Eu queria aqui também aproveitar e registrar a presença do ex-vereador de Belo Horizonte, Reinaldinho. Reinaldo, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo aqui conosco na nossa audiência. Vamos, então, iniciar. Muito bom, gente. Nós temos aqui a mesa composta. Todos e todas que estão na mesa vão fazer o uso da palavra por um tempo de cinco minutos. É esse, Rafa? Tempo proposto? De cinco a dez minutos. Depois da fala da mesa, nós vamos abrir para que vocês também possam fazer o uso da palavra. Portanto, vocês precisam fazer a inscrição numa fichinha que vai ser passada aqui pela nossa equipe e vocês vão utilizar aquele microfone ali, muito bem posicionado, perto daqueles cartazes, para que vocês façam uso da palavra. Então, experiências, desejos, motivações, curiosidades que vocês queiram contar para a gente, a gente vai abrir esse espaço para vocês se inscreverem e falarem também. Está bom? Então, agora, para iniciar as nossas exposições, eu vou convidar a professora titular do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis e a Ciara Frone para o seu pronunciamento. Fique à vontade. Primeiramente, agradecer à deputada estadual Ana Paula Siqueira por esse empenho, essa gentileza e esse cuidado. E eu queria pedir uma salva de palmas pelo reconhecimento da professora Beatriz Coelho, fundadora do Centro de Conservação e Restauração e que foi a promotora do primeiro curso de conservação e restauração Lato Senso do Brasil. Então, Beatriz, muito prazer de ter a sua companhia aqui. A senhora que deveria estar sentada aqui conversando sobre isso. Obrigada, Beatriz. Bom, dando início, eu sou professora de História e Teoria da Conservação. Eu trabalhei como restauradora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP durante muitos anos. eu fui aluna e fui bolsista da Fundação Vita e sobre coordenação da professora Beatriz Coelho. Quando eu saí do SECOR, meu primeiro emprego, gente, pasmem, eu tive a oportunidade de trabalhar assim que eu terminei a especialização no Instituto de Estudos Brasileiros. Então, a professora Beatriz, o SECOR e a UFMG abriram muitas portas para mim. Eu também fui aluna da FAOP, o que me faz uma interlocução entre os dois caminhos. mas, para a gente falar do reconhecimento da profissão, eu sempre falo que a gente, eu sempre uso uma imagem do Paul Gauguin, que é quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E, para a gente saber para onde a gente vai enquanto profissionais, pesquisadores, professores, a gente tem que saber a nossa origem. Então, esse PowerPoint, ele foi iniciado pela Mariana, a convite dela apresentar apresentar uma palestra junto com a técnica especializada do SECOR, a Moema e o professor Luiz Souza para a turma, que é a primeira turma do curso de conservação e restauração do primeiro período na disciplina de História da Conservação. E ela dá um apanhado geral. Eu vou falar muito rapidamente, é bem sucinto, mas a ideia é entender como a gente tem um longo caminho ao longo do tempo. Professora Iasiara, só um momentinho, mas eu quero aqui quebrar o nosso protocolo e convidar a professora Beatriz para tomar assento conosco aqui à mesa, para que possa compor aqui com a gente e também fazer parte da nossa mesa de obra. Eu vou só precisar que a gente... Professora Emérita, tá? Saúde? Não está marcada aqui para mim, não, tá? Para lá ou para cá? Deixa eu sentar aqui. Não está marcada. Está certo sim. Beatriz, sem dar isso, professora. Beatriz, ao lado desse carro, olha. Acerto. Isso, destrói. Conservador. Já deu um minuto e trinta e seis. Eu falei só duas. Vou voltar. Se a pessoa mais importante aqui... Para. Bom, gente, então, como eu falei, para a gente saber quem nós somos, é muito importante a gente saber de onde nós viemos. Então, aqui, esse é o meu ponto de partida na minha formação e eu fico muito orgulhosa de estar aqui sentada com a professora Emérita ao meu lado. Mas, para falar nisso, eu gostaria de pontuar uma pesquisa de um aluno de doutorado meu, que hoje ele é diretor do Museu Murilo Mendes, lá em Juiz de Fora. E ele fez uma pesquisa sobre a história da conservação e da restauração do Brasil pela ideia do restaurador de quadros. Então, desde o século XIX, a gente tem o cargo de conservador-restaurador que estava na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, na Academia Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e que, então, a gente tem essa longa duração. Em 1937, a gente tem a criação do IFAM. E, junto com o IFAM, a gente tem o professor Edson Mota, que vai montar um grande laboratório de conservação e restauração. E ele foi aluno de Harvard, do Fog Museum, fazendo toda a sua formação inicial lá, exatamente no contexto da Liga das Nações e do Escritório Internacional de Museus, no período pré-guerra. Logo na sequência, a gente tem, em 1939, o primeiro concurso público de conservador de museu do Ministério da Educação e Saúde. E o marco para a nossa formação de verdade, se a gente pensar que há um hiato no período pós-Segunda Guerra Mundial, é 1968 e 1970. Porque essas datas são importantes. Em 1968, o Jabes Passarinho, o ministro da Educação, ele vai lançar um plano de reforma universitária. E, em 1970, vai acontecer um encontro em Brasília. E a coisa mais importante que eu estava falando até antes com a Lupe, com a Mari, é que os governadores, todos do Brasil, eles se juntaram para lançar o programa das cidades históricas. E esse programa, ele é fundamental, porque ele fala o quê? Patrimônio é a área estratégica, deputada. Patrimônio é a área importante para a construção de cidadania, para a construção de conhecimento, de identidade civil, de identidade de nação. E é o patrimônio que é lançado em vários documentos que fala sobre fomentar turismo, fomentar educação e fomentar civilidade, a civilidade do ponto de vista civil de nós nos reconhecermos como cidadãos brasileiros. E aí, é desse programa que surge, em 1971, nas mãos de Jair Inácio, um grande restaurador do Brasil, e a proposta nossa é que essa lei seja a Lei Jair Inácio. E isso é importante por quê? Porque, em 1971, ele tem contatos com o Cormans, que é um dos maiores nomes da área da Química da Bélgica, do IRPA, que é o Instituto Real do Patrimônio Artístico em Bruxelas. Ele vai para fora do Brasil e ele traz a questão da formação a partir do modelo proposto por Paul Filippo e Cormans. E, nos anos 1970, nós temos, exatamente como resultado desse encontro de Brasília, dessa reunião de governadores, a gente tem toda uma estrutura que... A gente vai ter toda uma estrutura de fomento junto à Unesco para os primeiros cursos de formação no Brasil. Em 1974, a gente tem na USP de São Paulo, em 1976, em Recife, mas é a UFMG que vai abrigar o curso de 1978, de Bens Culturais Móveis, que vai dar origem ao SECOR e ao curso proposto, ao primeiro curso Lato Senso, ao curso de especialização dentro da reforma. em 1981, o SECRE, na Universidade Federal da Bahia, ele vai ter o curso de formação de arquitetos restauradores. Então, a formação vai ser fundamental. E nós fazemos dessa parte que é uma história, ao mesmo tempo, política, brasileira e formativa das universidades públicas. Em 1980, a gente tem a criação do SECOR. E, junto com o SECOR, uma série de outras associações vão surgir. Vai surgir a Associação Catarinense de Conservação e Restauração, a Associação Brasileira de Encadenação, a Associação Paulista de Conservação e Restauração, a Associação de Restaurador e Conservação do Paraná, do Rio Grande do Sul, a Associação Mineira de Conservação, a Antecipa, que é de tecnologia aplicada ao patrimônio. E a gente tem o International Council of Museums e o International Council of Monumentos e Sites instalados no Brasil. Em 2007, é quando surge, a partir dessa longa trajetória, a proposta do Edson Lobão de uma lei de reconhecimento profissional. Em 2008, é lançado o Reúne e os primeiros cursos de formação ao nível de graduação vão surgir. O curso da UFMG, o curso da Universidade Federal de Pelotas, o curso da UFRJ, em 2009, o curso do Instituto Federal de Minas Gerais, em 2011, e o último curso de graduação da Federal do Pará, em Belém, que a gente tem essa comissão formada. Em 2009, é criado o IBRAM, ou seja, IFAM e IBRAM, patrimônio imóvel e patrimônio móvel, eles demandam tanto políticas públicas quanto mão de obra especializada que os cursos vão fomentar. Deixe-me não perder o tempo aqui, gente. Seis minutos. 2013, Alberto, 2017, surge novamente a criação de uma comissão pela regulamentação, que vai surgir no âmbito do encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração. E aí, uma coisa importante, eu era, eu indicada por uma ex-aluna nossa, que era a coordenadora do curso, que é a professora Júlia, e eu e o professor Willem, nós fazíamos parte dessa comissão. Em virtude do meu pós-doutorado, eu saio dessa comissão, o professor Luiz assume a representatividade, e essa comissão rediscute o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisava fazer enquanto grupo, enquanto sociedade organizada, enquanto profissionais organizados, pesquisadores organizados, para que a gente pudesse retomar a questão da lei. Em 2017, o deputado Chico Alencar reapresenta a lei, a deputada Fernanda Mercchione pega de novo o touro à unha em 2019, acho que a Mariana e a Lupe têm muito mais condições de falar sobre essa história, porque elas acompanharam muito mais de perto. Tem a pandemia, em 2021 tem uma nova reunião com a deputada Érica Cocay, em 2022 a PL é aprovada no CETASP e agora a gente está aguardando o reconhecimento. Nesse tempo de oito minutos, que foi o que eu falei até agora, foi exatamente um tempo para fazer uma história de dois séculos que nós estamos trabalhando, um século e meio que nós estamos trabalhando nessa área, mas a importância da formação, do reconhecimento, da regulamentação, para que a gente possa atuar de forma mais assertiva, segura, comprometida e adequada a partir dos princípios formativos, mas do amparo que apenas a legislação pode dar aos profissionais da área. Muito obrigada. Obrigada, professora e a Ciara. É muito importante, ela fez um destaque aqui, ela contou séculos em oito minutos, mas muito importante para que nós possamos também compreender bastante bem toda a trajetória de vocês. Agora eu vou convidar aqui a aluna adicente do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis da Universidade Federal de Minas Gerais e também advogada, Lupe Uaro da Conceição, para as suas palavras. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, a qual agradeço profundamente e particularmente por essa oportunidade de a gente apresentar o curso e as razões de estarmos inseridos nele e optarmos por essa profissão. Governos devem buscar alcançar o objetivo de promover o bem-estar econômico e social de seus cidadãos por meio de adoção de uma ampla gama de políticas públicas e relativas à estabilidade macroeconômica, à elevação do nível de emprego e renda, à educação, concorrência, à previdência, proteção de saúde e meio ambiente e especialmente ao patrimônio cultural e à política regulatória. visando garantir o exercício dos direitos de segurança jurídica de órgãos, empresas e principalmente dos cidadãos. Nesse sentido, a aprovação do projeto de lei 1183 dispõe sobre a regulamentação do exercício de profissões de conservador e restaurador de bens culturais móveis e integrados e de técnico em conservação e restauração de bens culturais móveis e integrados. Vem de encontro com esses objetivos, muito especificamente, a promoção do bem-estar econômico e social de comunidades e cidadãos, a segurança jurídica e a proteção de bens materiais insubstituíveis, evitando danos irreversíveis à sociedade, como será detalhado. A diversidade e o valor dos bens culturais movimentam economias e comunidades em todo o mundo. haja vista que as atividades do setor cultural, que, segundo a Unesco, é responsável por 6,1% da economia mundial, gera uma renda anual de cerca de 2,25 bilhões de dólares e quase 30 milhões de empregos, sendo o setor que mais emprega pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Ressalta ainda sua importância para o crescimento econômico inclusivo, reduzindo desigualdades, contribuindo com desenvolvimento sustentável. A Unesco também destaca que o turismo cultural tem o poder de unir indivíduos e comunidades, sendo responsável por 40% das receitas do turismo no mundo, com impacto positivo direto na geração de trabalho decente e crescimento econômico. Um dos principais atrativos do setor é o patrimônio cultural, cuja preservação é fundamental que seja realizada por profissionais tecnicamente e cientificamente qualificados. Caso contrário, corre-se o risco da sociedade sofrer danos irreparáveis, com perda de bens cujos valores simbólicos, identitários, culturais e históricos são imensuráveis. Assim, a aprovação da PL 1183, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de conservador e ressaldador e de técnico em conservação e restauração, também impõe algumas restrições quando há risco, quando não há um exercício dessa profissão por pessoas que são devidamente qualificadas. Também, segundo a Agência Brasil, em 2022, houve um faturamento de R$ 17,6 bilhões em relação ao ICMS. Como em Minas Gerais, o nosso secretário não está presente, então, vou passar alguns dados que são da Secretaria de Cultura. Minas Gerais, ele cresce a cada dia com turismo cultural, sendo que é o segundo Estado em relação às rendas. E os dados do ICMS do Patrimônio Cultural em Minas Gerais indicam que o Estado tem quase 6 mil bens culturais reconhecidos, sendo 149 tombados pelo IEFA, destacando 11 núcleos históricos, 23 conjuntos paisagísticos, 7 bens registrados como patrimônio imaterial. E, quando se trata de patrimônio cultural, material reconhecido pelo IFAM, Minas Gerais concentra 17% dos bens tombados no país, proporcionalmente, segundo o Estado em todo o Brasil, além de possuir quatro sítios do Patrimônio Cultural da Humanidade, com 14 reconhecidos pela Unesco no Brasil. Indo em conta a presença desse rico e diverso patrimônio cultural, Minas Gerais também é pioneira na formação de profissionais, conservadores e restauradores com reconhecimento técnico-científico para os cuidados e tratamentos de seu acervo. Desde a década de 70, cedia as pioneiras escolas de formação profissional na área, a Fundação de Arte de Ouro Preto, unidade da Secult, que cedia o curso técnico de conservação e restauro criado pelo restaurador Jair Afonso Inácio e reconhecido pelo MEC desde 2002, responsável pela formação dos técnicos. O Secorna, o FMG, em 1978, criou o curso de especialização e, em 2008, deu origem ao curso de conservação e restauração na Escola de Belas Artes. O IFMG, em Ouro Preto, concurso tecnólogo, forma profissionais tecnólogos, conservadores e restauradores de técnicas construtivas integradas aos bens culturais e móveis, como aquele belo painel da Iara Topilambá. As ações qualificadas em diferentes níveis, especializações e áreas de conhecimento dos profissionais conservadores e restauradores, aptos a analisar, diagnosticar, intervir em acervos, limitam os possíveis riscos de degradação, resgatando a integridade física dos bens culturais. Assim, a conservação e restauração de bens culturais só deve ser realizada por profissionais qualificados, que possuam formação específica com conhecimento teórico e prático, que embase as tomadas de decisões, evitando intervenções desastrosas realizadas por pessoas despreparadas. Para exercício profissional, é necessário conhecimento que só se adquire via base teórica, científica e prática fundamentada, que permeie áreas específicas da conservação, como a teoria da conservação, a ciência da conservação preventiva, a química aplicada à conservação e restauração, como nós temos o exemplo da professora em nanotecnologia que está aqui presente, agentes biológicos de degradação, iconografia, história, crítica da arte, entre outros. O estudante, quando finaliza o segundo grau, ou qualquer outro momento de sua vida escolar, quer retomar seus estudos, leva em consideração para a opção de sua carreira dois aspectos. O primeiro é o autoconhecimento, saber quem você é, seus gostos, habilidades, competências e expectativas. E, em segundo lugar, todo jovem que escolhe uma profissão, toda uma pessoa que quer também ter uma segunda graduação, busca saber sobre o mercado de trabalho. Analisar o mercado de trabalho ajuda a encontrar um caminho de sucesso dentro de uma profissão escolhida. E, à medida que se forma uma opinião sobre as profissões que interessam mais, o aluno vai buscar locais onde existam esses profissionais. E, é claro que a regulamentação de uma profissão interfere muito nessa escolha, porque, a partir do momento que você tem uma profissão que está devidamente regulamentada, você tem segurança de fazer um curso, formar-se, inserir no mercado de trabalho e lutar por seus direitos dentro de um mercado tão ainda pequeno, mas que tem um potencial muito grande pela venda. O turismo cultural, como a gente colocou, propicia muito deste mercado de trabalho em Minas Gerais. E a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais é pioneira nesse sentido para propiciar uma defesa ao patrimônio cultural. Minas Gerais é o único Estado que determina uma parte de seu ICMS para quem faz a comprovação da preservação do patrimônio cultural. Então, o que acontece? Nós temos aí um campo muito grande para poder ser explorado, a partir do momento em que todos os municípios, se eles reconhecerem a importância de seu patrimônio cultural, além de gerar uma renda para o turismo, eles vão receber uma parte desse ICMS para promover a conservação de seus bens. E, assim, cada um de nós que está ingressando no mercado de trabalho vai ter a segurança de ter um futuro melhor, uma colocação lá na frente. com essas palavras eu vou encerrar porque o meu texto é longo, o tempo é curto, mas deixar uma palavra para todos nós estudantes. Nós temos um mercado muito bonito aí pela frente, nós temos que lutar a cada dia mais, sermos mais fortes, unidos, para que possamos ter o nosso espaço e confiar que Minas Gerais, como em tantas outras ações, ela é inovadora dentro dessa questão do patrimônio cultural, tanto na proteção quanto no reconhecimento dessa importância com todos os organismos que já estão existentes. E, com isso, nós temos que celebrar nossas parcerias com os nossos políticos que têm a sensibilidade de encontrar esse apoio, como a deputada Ana Paula, para que nós possamos prosseguir nessa luta e conseguir a aprovação de nosso querido PL. Uma boa tarde. Muito bem. Lupe, ela traz umas informações também bastante interessantes, não é, gente, no decorrer da fala dela? Inclusive, muito bem, Lupe, o seu texto não está grande, não, não está necessário para a gente poder aprofundar. E me chama muita atenção quando você traz esse recorte aí da Unesco com os números, com os dados, um destaque para a questão do turismo de cultura, o quanto a sociedade, os estados, os países recebem, lucram com esse turismo. Isso tem a ver com desenvolvimento, isso tem a ver com geração de emprego e renda, isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com dignidade. Então, é muito importante para a gente ver, também entender quanto o mercado de trabalho está aberto para a área de atuação de vocês, e, mais uma vez, exaltar aqui o quanto Minas Gerais é protagonista nessa história, o quanto Minas Gerais contribui efetivamente para a formação professora desses profissionais, e é um berço. Minas Gerais tem muita riqueza, tem muita história, tem muito material para que isso possa ser trabalhado, não só material físico, mas também como material humano. Obrigada, Vilupi. Agora vamos aqui ouvir a Mariana Souza Barros Onofre, ela que é conservadora, restauradora e mestranda em artes do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG. Seja muito bem-vinda, viu, Mariana? Que bom que esse dia chegou, nós ficamos lá aquele dia no gabinete bastante motivadas, ansiosas para que esse momento chegasse, deixei você lá com a doutora Rafa, que desci correndo para uma audiência, mas, enfim, que bom que você está por aqui com a gente. Ana, eu queria agradecer muito a oportunidade e esse espaço que você está dando para a gente, que é muito importante, como já foi colocado algumas vezes, Minas Gerais. é o único estado que tem três cursos de conservação e restauração, a gente tem outros no Brasil, mas Minas Gerais tem três, é o único estado que forma técnicos e tecnólogos que a gente tem que levar em consideração. Então, muitíssimo obrigada, para mim é uma honra estar aqui, estar nessa mesa com tanta gente importante para mim, tantas referências que a gente acaba vendo em textos acadêmicos. Então, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, falando com os meus amigos também que estão me vendo de outros estados, conservadores e restauradores de São Paulo, conservadores e restauradores lá do Sul, de Pelotas, o pessoal está assistindo, então, muitíssimo obrigada. Eu queria começar a minha fala contando uma história. Quando eu me formei, eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Eu era conservadora e restauradora de obras de arte lá em Brasília. E lá eu tinha essa responsabilidade com o patrimônio cultural, mas eu não trabalhava com os documentos históricos. Eu tinha colegas lá, conservadoras e restauradoras também formadas pela UFMG, que trabalhavam com os documentos históricos. Por que eu estou falando isso? Por que eu quero dizer que a profissão de conservador e restaurador não defende apenas o nosso patrimônio cultural? As minhas colegas lá em Brasília, elas fazem um trabalho fundamental de conservação e restauração da Constituição de 88 original. Então, o nosso trabalho não preserva apenas, mas apenas entre aspas também. não defende apenas o nosso patrimônio cultural, defende a nossa história, a nossa memória e a nossa democracia, o que é muito, muito importante que a gente tem visto. Levando em consideração essa questão da Constituição, já trouxe esse fato aqui, queria falar um pouco sobre o artigo 216. Vocês conhecem o artigo 216? ele fala que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E eu queria dizer aqui, que também está escrito na Constituição Federal, que o poder público, com a colaboração da comunidade, vocês estão aqui hoje, nós, todos nós, não apenas como estudantes de conservação e restauração, como egressos de conservação e restauração, mas sim como cidadãos, pessoas democráticas que votam, nós, juntos com o poder público, a gente promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. E de outras formas de acautelamento e preservação. A regulamentação da nossa profissão é muito importante para a gente conseguir preservar, para a gente conseguir vigiar. E uma outra coisa que eu queria falar aqui é que, quando a gente está doente, quando a gente está doente, a gente procura um médico, a gente não procura um engenheiro, a gente não procura um advogado, a gente procura um médico. E, muitas vezes, a gente procura um médico bom, não é? A gente não quer qualquer médico, a gente quer um médico bom. Por que tem que ser diferente para o nosso patrimônio cultural? Por que a gente tem que colocar o nosso patrimônio cultural nas mãos de qualquer pessoa? Não faz sentido isso. O nosso patrimônio cultural está aí para mostrar o nosso legado, para mostrar a nossa história, para mostrar a nossa memória. Como é que a gente não vai preservar o nosso patrimônio cultural? Igual a gente preserva a gente mesmo. Então, não faz sentido isso. Eu queria colocar essa questão para a gente pensar aqui. Uma outra coisa é que a gente está na luta faz muito tempo. mas quanto tempo mais o nosso patrimônio cultural resistirá dessa forma? Olha só, gente. Olha o que acontece quando a gente não preserva o patrimônio cultural. Olha isso daqui. Está certo isso daqui? Olha aqui o original. Olha o que virou. Olha aqui. Vocês conhecem isso daqui. Vocês estão rindo, mas não é engraçado, não. É triste. Mariana, é triste. Só te interrompendo aqui um pouquinho, vou pedir para você poder apresentar novamente as imagens. Nós estamos ao vivo, tá, gente? Na TV Assembleia. Para que você possa mostrar as imagens aí para que o cinegrafista foque bastante bem para mostrar a diferença e o cuidado que temos que ter lá no fundo. Isso daqui aconteceu lá na Espanha. Para a Câmara do... Para cá. Desculpa, gente. Isso daqui aconteceu lá na Espanha. Lá a profissão não é regulamentada. A gente vai esperar para acontecer isso aqui em Minas Gerais? Para acontecer isso aqui no Brasil? A gente não pode esperar. A gente tem que proteger o nosso patrimônio cultural. A gente tem que regulamentar essa profissão. Olha isso daqui. Virou. Parece um boneco, gente. Olha como era. Isso é um desrespeito ao patrimônio cultural. Isso daqui é um crime. Colocar a obra assim... Você colocaria? Você se colocaria em uma situação dessa? Não. Por que você tem que colocar o patrimônio cultural? E uma outra coisa que eu queria dizer é que os cursos... A gente tem os cursos presenciais. Tem os nossos cursos na UFMG, na FAOP, no IFMG, na Federal do Pará, na Federal de Pelotas e na Federal do Rio de Janeiro. A gente tem esses cursos no Brasil. E eu queria dizer que cursos de 30, 60 horas, online ou presencial, não formam conservadores e restauradores. Não tem jeito. A Luper Ruara mesmo comentou o tanto de matéria que a gente tem focada em ciência, focada em química, focada em conservação preventiva, restauração, estudo de materiais. Não tem jeito de aprender isso tudo em 30, 40 horas, 60 horas. Então, em especial, os bens culturais móveis integrados, os nossos cursos, eles nos preparam para trabalhar. A gente sai sabendo exatamente o que a gente não pode fazer. E a gente não pode fazer isso aqui. Vocês sabem disso. e a gente tem que... O nosso papel, além de conservador-restaurador, além de defender, preservar, conservar e restaurar, é a gente sensibilizar as pessoas, a gente falar para as pessoas como a nossa profissão é importante, como manter o nosso legado é importante. porque não adianta a gente cuidar da gente mesmo, igual a gente vai ao médico, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio cultural. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção. E passo para frente a fala. Muito obrigada, Mariana, pelo compartilhamento da sua história, sua trajetória, seu amor pela profissão. E a importante memória que ela trouxe aqui também para a gente, como que a profissão de vocês defende a história, a memória, a democracia, com a constituição ali do seu material original. e a importância demonstrada aqui, gente, a olho nu, para quem é conservador e restaurador e para quem não é, do que pode acontecer com as imagens, com as peças, com esse material, que ela mostra ali as fotos de peças restauradas, entre aspas, restauradas, mas que, na verdade, foram estragadas. Então, demonstrando ali claramente a importância. Obrigada, viu, Mariana? Eu que agradeço. Eu preciso fazer aqui uma correção. Eu registrei aqui no começo, a gente estava aguardando aqui a presença do secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, mas agora eu fui notificada aqui pela equipe da Assembleia, recebemos aqui na casa, no dia 3 de julho, um e-mail encaminhado pelo secretário Leônidas, registrando e confirmando a presença da senhora Gabriela Rangel, como representante também do Estado de Minas Gerais, aqui na ocasião, representando o secretário. Então, peço aqui desculpas, mas nós acabamos de ser notificados aqui com o e-mail. E eu já aproveito para passar, Gabriela, para você a palavra, para as suas colocações aqui. Você, que é diretora da Escola de Arte, Rodrigo Melo Franco, de Andrade, da Fundação de Arte de Ouro Preto, e também aqui representando Leônidas José de Oliveira, secretária estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar a todas, a todos, cumprimentar toda essa casa, aí na presença da deputada Ana Paula. Para nós é um momento muito importante, esse momento de a gente falar dessa profissão, conservador-restaurador, que, apesar de, como a professora Guiaceara colocou para nós, está aí há tanto tempo, e nossos cursos de formação, muito especialmente, de forma continuada, aqui em Minas Gerais, Minas Gerais é pioneira nesse sentido, a Fundação de Arte de Ouro Preto, com o Jair Inácio. Jair Inácio é um homem negro nascido num distrito de Ouro Preto, o distrito de Antônio Pereira, e ele sai desse distrito e ganha o mundo tanto estudando quanto trabalhando, aprendendo a área da conservação-restauração, e todos os quesitos necessários para essa formação. Quando ele retorna, do período que ele passou estudando na Bélgica, ele tem uma preocupação muito grande, exatamente, de poder passar esse legado para frente e formar profissionais que tenham entendimento, que tenham conhecimento e possam atuar na área sem colocar em risco todo esse legado, que é artístico, histórico, é a nossa memória, é a nossa referência simbólica. É o que... O nosso passado é o que nos ancora no presente e, a partir dele, que a gente se projeta e a gente pensa e a gente enxerga o futuro. e cuidar exatamente de todo esse legado não é uma coisa que dá para fazer sem conhecimento, por mais boa vontade que se tenha. Então, é por isso que eu trouxe essa referência da missão do profissional conservador-restaurador do SECOR, não, desculpe, gente, da Abracor, da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores. Esse documento é de 1988. Justamente para a gente entender que essas reflexões, que essas colocações, elas estão aí desde a origem, não é, professora Beatriz? Professora Beatriz, também pioneira. O Jair e Inácio foram colegas, tiveram colaborações, o Jair também colaborou nesse início do curso da UFMG. E a gente recebe esse legado, não só o legado material, mas o legado também da formação na área. Isso é muito importante. Em Minas Gerais, ele tem esse papel, o Estado tem esse papel fundamental. A Escola de Arte da FAOP, a Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, ela é uma escola que surgiu lá em 1969, o curso técnico surgiu em 1971, e essa instituição, ela é ligada exatamente à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. A gente faz parte do sistema estadual, assim como o IEFA, que faz parte, que faz toda a regulamentação aqui para a gente, no Estado, e todo o acompanhamento e orientação nessa área, da preservação do nosso patrimônio cultural. O Estado tem também esse papel fundante das políticas públicas de cuidado com o patrimônio. A fundação surge dentro do contexto que a professora Iessiara colocou na cidade de Ouro Preto, no momento em que ainda não se tinha todas essas estruturas que a gente tem hoje, como escritório de IFAM, a própria Secretaria de Estado de Cultura, e a fundação surge com essa missão de tratar do patrimônio, da arte, e também, na época, muito relacionado ao turismo, porque também não se tinha secretaria nesse sentido. À medida que as coisas vão lançando, as várias responsabilidades vão se modificando. O que eu quero destacar nesse boletim da Bracor, de 1988, é que ele coloca de uma forma muito clara que as atividades profissionais conservador e restaurador se diferenciam das profissões artísticas e artesanais, porque, apesar de a gente ter há tanto tempo a existência desse profissional na nossa sociedade, a gente ainda confunde muito. A gente acha que, às vezes, por eu ter determinados conhecimentos e habilidades na área da arte que eu posso fazer a intervenção da conservação e restauração. Essa intervenção... Eu sou artista plástica, então, eu posso fazer lá com tranquilidade. Essa intervenção eu não posso fazer, mesmo acompanhando o curso técnico, desde sempre. Eu acompanhei todas as turmas desde o reconhecimento, ou como professora ou como diretora da escola. Estou na direção da escola desde 2007. Então, eu tenho aí uma proximidade e acompanho todas as questões da área, mas eu não sou conservadora e restauradora. Então, esse trabalho não é um trabalho que eu posso exercer como artista plástica. E isso... Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque a profissão de vocês ela ainda é muito pouco conhecida. A gente tem muito pouca referência ainda de o que faz esse profissional, que conhecimento ele tem que ter, o que está por trás desse trabalho. E aí, eu gostaria de destacar o papel dessas três escolas na formação dos profissionais. A escola, o curso técnico de conservação e restauro da FAOP, o curso de conservação e restauração de bens móveis da UFMG e o curso de tecnológico de conservação e restauro do UFMG. São cursos que se complementam no sentido de criar aí um conjunto de profissionais com conhecimento para cuidar deste patrimônio, cada um com o seu conhecimento específico e a sua função específica dentro dessa cadeia de cuidados, dentro do exercício dessa profissão, que é ampla. Desde 2002, que foi o reconhecimento do curso técnico pelo MEC, nós temos 425 profissionais técnicos formados. pela UFMG, são 310 profissionais bachareis formados e pelo UFMG são 160, totalizando 895 profissionais formados por essa escola, por essas três escolas, atuantes não só no Estado de Minas Gerais, e fundamental patrimônio do Estado de Minas Gerais, mas também em todos os estados do Brasil, porque as pessoas saem de vários estados para estudarem, justamente por nossas escolas serem referência, e também, inclusive, com atuação no exterior. E, nesse mesmo boletim, ele também já destaca a importância da profissão. toda intervenção feita em um objeto histórico ou artístico deve seguir a rotina comum a toda metodologia científica, busca das origens, análises, interpretação e síntese, ressaltando a necessidade da formação específica para atuação na área e diferenciando de outras atividades culturais ligadas ao setor. Então, essa fala é para poder esclarecer um pouco mais a diferenciação desse profissional, o porquê da importância da sua regulamentação, porque essa regulamentação vai garantir que a atividade seja exercida por profissionais qualificados, com conhecimentos multidisciplinares, para a adequada preservação e tratamento dos acervos culturais. Por quê? Porque não existe receita. conservar e restaurar não é de uma única maneira. Assim como cada um de nós exige um cuidado, cada peça de acervo exige um cuidado específico. E você só vai poder analisar e propor e tomar a decisão adequada se você tiver referência suficiente para isso. E isso só é possível a partir de uma formação adequada. mas, além disso, promoverá também o exercício de direitos e a segurança jurídica, não só para o profissional da área, mas também para os órgãos, para as empresas e para os cidadãos, estabelecendo direitos e responsabilidades das partes envolvidas nos processos, garantindo maior segurança na contratação dos profissionais e dos serviços prestados pelo mesmo. Uma vez regulamentada a profissão, o profissional passa a ter que cumprir, por lei, exigências legais. A segurança jurídica valoriza e qualifica ainda mais a atividade do conservador-restaurador, fortalecendo a categoria, e essa valorização gera o interesse das pessoas pela profissão, contribuindo tanto para a criação de oportunidades de trabalho, como a nossa colega Lupe Uara deixou bem claro aqui, como também para a criação de novos cursos. Então, aí eu gostaria de passar aqui... Desculpa, gente. Eu empolguei aqui com a fala, esqueci dos slides. Espera aí. Porque eu acho que as questões são muito visuais. Então, muito rapidamente, eu não vou falar detalhadamente de cada um dos slides, mas isso aqui é um conjunto de imagens que mostra vários momentos do processo de formação, no caso aqui, os nossos queridos técnicos em conservação e restaurante que são formados pela FAOP, nas áreas de papel, escultura policromada e pintura de cavalete. Uma outra questão que é muito importante é essa questão de como que esse acervo entra para ser cuidado e como que ele é entregue para essa comunidade. Então, isso, isso aqui é uma restauração de um livro, de um manuscrito. Não é qualquer trabalho, não é qualquer profissional que consegue executar. Aqui é um outro manuscrito, como que ele chegou na fundação e como que ele foi devolvido para a comunidade, uma tela e aqui uma escultura policromada. E aqui esses acervos restaurados pela fundação retornando para a comunidade. E aí, para também poder deixar claro a importância dessa formação e o que que isso articulado junto com o processo de preservação dos acervos, o que que a gente é capaz de entregar para a sociedade. Desde o reconhecimento do curso técnico, em 2002, 2.103 peças de acervos foram conservadas e restauradas como material didático dentro do curso técnico. Esse é o estágio curricular obrigatório que todos os alunos do curso passam e é nas três áreas, eles trabalham nas três áreas. Se a gente colocar isso num preço médio de quanto, lógico que cada processo vai ter o seu custo, alguns vão ser mais baixos, outros vão ser muito caros, mas se a gente colocar num preço médio de 5 mil reais, dá mais de 10 milhões de reais investidos na preservação do patrimônio cultural, muito especialmente de Minas Gerais. Então, através da Fundação de Arco de Ouro Preto e do curso técnico, a gente consegue promover as duas, dois pilares dessa política pública de preservação do patrimônio cultural. a formação do profissional e a efetiva preservação desses bens. Por quê? Esse trabalho todo de conservação e restauração é feito com custos mínimos para a comunidade. As pessoas, a comunidade, não paga pelo processo de conservação e restauração, nem pelos materiais da conservação e restauração, só pagam por serviços de terceiros, por aquilo que não é feito dentro da fundação. e isso viabiliza o cuidado com acervos que, de outra maneira, não seriam tratados. Essa é a metodologia desenvolvida pela Fundação, a gente tem um carinho muito grande por ela e também um respeito muito grande justamente por esse papel que a instituição e o Estado cumprem de preservação do nosso patrimônio cultural. E, para finalizar, eu me cedi aqui um pouquinho, mas eu não podia deixar de mostrar as imagens. Para finalizar, fica aí o nosso convite para as pessoas conhecerem mais a fundo essa profissão. A gente sabe que aqui no nosso plenário vocês têm um conhecimento maior da profissão, estamos aqui entre alunos e profissionais da área também, mas que conheçam melhor essa profissão e também fica aí o pedido para o apoio ao projeto de lei 1183 de 2019, que é muito importante para que essa história toda se fortaleça e ela também possa crescer ao longo dos anos, tendo outras escolas técnicas de formação de conservadores e retrocedores, outros cursos a nível superior e toda essa cadeia profissional dentro das instituições e à disposição da sociedade. Muito obrigada. muito obrigada, Gabriela. Gabriela, quem não está ainda no curso, não é aluno, não é professor, consegue visitá-los? Como é que faz para acessar? Na verdade, uma das ações que existe dentro da escola é receber pessoas ou grupo de alunos para apresentar o ateliê e os trabalhos que são feitos. É entrar em contato com a fundação, é muito comum grupos de universidade ou de determinadas instituições marcarem, mas é só procurar a fundação que a gente combina e faz o agendamento da visita e o percurso nesses ateliês para poder conhecer um pouquinho mais a fundo a área. E eu trouxe para mostrar também, quem quiser olhar com mais cuidado, esse aqui é exatamente todo o processo de conservação e restauração feito sob a orientação da professora Wiliene Nascimento, com uma das turmas do curso técnico, em 2019. Aquele códice que eu mostrei, aquele primeiro documento que apareceu, a entrada dele, aqui tem todo, em detalhes, todo o processo que é feito, os estudos, os levantamentos, os testes, os procedimentos e aí o documento, opa, desculpa, tem que ter alguma, o documento final, como que ele retorna para a comunidade. Esse documento é de senador Firmino. Zona da Mata Mineira. Então, é um trabalho realmente muito minucioso e que exige conhecimentos multidisciplinares e muito específicos. Muito obrigada, viu, Gabriela? Nada. Agora nós vamos ouvir o Alex Fernandes, que é professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Queria dizer primeiro que é um prazer, para mim, uma honra, estar aqui podendo discutir um tema tão importante para a história de Minas Gerais, para a história do Brasil. Agradecer também o empenho da deputada. A gente viu aí que o seu empenho é real, é de alma. Às vezes, a gente está conversando com um político, que o político fala ok e tal, mas você vê que não é aquilo de alma. E com você, a gente percebeu que você está empenhada mesmo. Então, queria te agradecer demais por essa iniciativa. A gente pôde até, Gabriela, convidá-la para ir visitar as duas escolas do Euro Preto. Acho que aqui no FMG é mais fácil para você visitar o FMG, mas, se um dia você se dispôr, a gente te recebe para conhecer as duas escolas. Acho que é um prazer para a gente. Bom, eu sou professor do Instituto Federal de Minas Gerais desde 2007, o curso é de 2006, eu cheguei logo depois. Atualmente, sou professor de iconografia, história da arte, arquitetura religiosa luso-brasileira e o que mais? Estética, um monte de disciplina que eu vou... História da arte, iconografia, enfim. E, antes, eu fui professor da FAOP, então, tenho uma ligação muito grande com a FAOP, com o IEF, que é meu lugar hoje. No doutorado que eu fiz na FMG, tive um contato muito grande com o Secor, com a professora Beatriz. Eu estava super tranquilo para falar aqui, quando eu vi que a Beatriz chegou, já fiquei nervoso. A Beatriz realmente é referência de todos nós, pessoa fundamental na história da conservação. Desde pequenininho, eu conheço a esposa do Jair Rinasso, ela é minha vizinha, então, acho que desde pequeno eu já estou dentro desse métier, já estou... Não tinha outro caminho que eu pudesse trilhar, estou sempre junto com ela, a Zinha, e o filho dela também, que mora com ela hoje, o Turinã. Eu queria fazer uma pergunta retórica. O que é Minas Gerais sem seu patrimônio cultural? O que é Minas Gerais? Porque nós temos... Minas não tem mar, por exemplo, que é a imagem consolidada no imaginário do resto do mundo sobre o Brasil. O turista que vem aqui, ele primariamente procura o patrimônio cultural de Minas Gerais. Então, Minas se destaca, Minas existe pelo seu patrimônio cultural. Não estou desfazendo dos outros tipos de turismo, por exemplo, que existem em Minas, mas é lógico que cidades como São João del Rey, Tiradentes, Congonhas, Diamantina, Cerro e Ouro Preto, a minha cidade, são fundamentais para se entender Minas Gerais. Ouro Preto é a síntese da história do Brasil. É uma espécie de síntese da história do Brasil. Aliás, Ouro Preto, primeira sede dessa casa. Ouro Preto era a capital até 1897. E foi justamente Ouro Preto que o curso do IFMG nasceu. É um curso muito ligado à FAOP, como a Gabriela disse, vários alunos transitam entre um curso e outro, eles ficam de dia na FAOP, à noite com a gente, super cansativo, mas há um diálogo constante entre esses dois cursos, porque são formações que se complementam à medida que o nosso tem esse foco maior em bens integrados e o da FAOP em bens móveis. Eu podia aqui falar sobre a produção técnica de qualidade, que a gente, os alunos, queria agradecer, inclusive a presença dos meus alunos, a gente trouxe alunos de Ouro Preto para cá, acordaram cedo hoje, então agradecer imensamente a presença deles aí. A gente tem vários projetos de iniciação científica, muitos alunos aí fazendo a pós-graduação, a gente tem a graduação e a pós-graduação, então muitos alunos também da graduação estão na pós-graduação. As duas, os dois cursos são cursos que pegam pessoas de todos os lugares do Brasil, a gente tem praticamente, a gente gabaritou todos os estados do Brasil já, que são atraídos não só pelo curso, lógico, mas pela cidade de Ouro Preto, uma cidade de referência, muitos aí fazendo mestrados e doutorados importantes, fazendo a produção acadêmica importante, mas eu queria frisar, além dessa produção técnica, um outro foco, uma outra linha do curso de restauro, que é a extensão. A extensão, inclusive, que agora é obrigatória nos cursos de graduação, a carga extensionista foi incluída na grade curricular dos cursos, coisa que a gente já fazia, a FAOP faz, a UFMG certamente faz e a gente faz o tempo todo. Porque, gente, o patrimônio ele só sobrevive nas comunidades por causa das comunidades. Então, as comunidades são as detentoras desse patrimônio. Esse patrimônio cultural não existia sem as comunidades. Então, o restaurador tem um papel, para além da função técnica, que foi tão bem demonstrada aqui, ele tem um papel social. o restaurador, ele, antes de tudo, é um agente social. Ele se transforma, às vezes até sem querer, em um agente de transformação na comunidade. A gente está vendo agora a Igreja de São Bartolomeu sendo restaurada e como a comunidade está ali participando o tempo todo e perguntando, e as pessoas acabam tendo que muitos restauradores morarem no povoado, porque é distante, e acaba vendo essa correlação entre a comunidade e o profissional. Então, não existe o patrimônio sem a comunidade. e o restauro, gente, por mais que possa parecer algo sempre voltado ao passado, o restauro é muito mais que isso. O restauro é uma ponte entre o passado e o futuro. E o restauro é o presente também. É o que a gente está tentando fazer aqui. São as lutas cotidianas presentes e essa presença constante dentro das comunidades. Eu fiz uma palestra há pouco tempo em São Bartolomeu e aí tinha uma restauradora lá que está trabalhando agora em São Bartolomeu e ela falou uma frase que eu até anotei aqui, que restaurar é impactar, lutar e ressignificar. É basicamente isso. Se a gente for olhar lá no cerne da questão, o restauro envolve isso tudo mesmo. Eu lembro muito, a gente trabalhando na FAOP, sendo professor da FAOP, e aí chegou lá umas imagens de roca, estavam lá peladas, que elas usam roupa de verdade, estavam peladas, e a comunidade Lavraras Novas chegou lá e ficou super brava com a gente. Como vocês deixam nossos santos pelados? E eles tiveram que, a partir dali, usar roupas de papel crepom. Olha a importância que o restauro tem. Para a gente, muitas vezes, pode até parecer só obras de arte, mas vai muito além, especialmente quando a gente lida com os bens da igreja. Aquelas imagens são seres ativos dentro da comunidade. Elas são, muitas vezes, por exemplo, a minha família, na história dos prazeres de Lavraras Novas, é madrinha de todo filho homem mais velho. Há gerações. Ela é madrinha, então, ela tem um caráter muito mais complexo do que, às vezes, possa parecer. A Mariana mostrou aí essas imagens que se transformaram em imagens icônicas. Eu faço parte de vários grupos de Facebook e Instagram, mais para ficar ali bisbilhotando mesmo, grupos de restauração, grupos de história do Brasil, sempre aparecem restauradores lá, entre aspas. E, gente, os resultados, se eu fosse colher as fotos que eu já peguei ali, daria para a gente ficar aqui a tarde inteira mostrando resultados desastrosos, porque muitos se põem realmente como restauradores, colocam lá o telefone, o WhatsApp, para as pessoas entrarem em contato, muitas igrejas e muitas comunidades sem o devido assessoramento, sem entender exatamente do que se trata, acabam pagando, porque é mais barato, é mais fácil, é muito mais rápido. Muitas vezes são simples repinturas, muitas vezes se trata só de simples repinturas, no caso de esculturas, às vezes, se colocam ali partes grosseiras, esculpidas de forma grosseira, se cola ali, mais ou menos, e restauração não é isso. Então, é extremamente importante a regulamentação da profissão do conservador e restaurador, o patrimônio cultural brasileiro não pode ficar à mercê, não pode ficar à mercê, as comunidades não podem ficar à mercê desse tipo de pseudo-profissional, porque é o que acontece hoje, é o que acontece hoje. Várias vezes visitas técnicas, a gente faz muita visita técnica, a gente chega nas igrejas e o padre vem todo feliz mostrar para a gente a obra que ele acabou de restaurar. E aí a gente vê altar rosa, pintado de dourado, com purpurina, muitas vezes, e o padre não fala de maldade, ele acha que realmente fez um trabalho de conservação, de preservação, porque ele não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, isso realça mais ainda a importância dessa lei. Então, não vou me delongar muito, muitas pessoas para falarem, mas fica aí meu convite, deputada, para, se você quiser conhecer as duas escolas, a gente passar lá um dia, conhecer os alunos, vai ver que, se você for na FAOP, ou no IEF, você vai conhecer todos os alunos, porque praticamente eles são os mesmos alunos, eles transitam entre as duas instituições. Mas acho que para a gente vai ser uma honra, e para mim é um prazer estar contando, estar aqui nessa mesa de pessoas que estão lutando por isso há tanto tempo, especialmente a Leopoeuara e a Mariana, que estão aí brigando, brigando, brigando o tempo todo para isso ser regulamentado, então isso é de fundamental importância. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Alex, já fica aqui aceito, viu? O convite. Nós vamos fazer aqui uma confluência de datas, de disponibilidades, mas vou avisar para vocês, Mariana, Lupe, para a gente poder também convergir a agenda e irmos juntas. E é muito interessante, não é, gente? O professor está falando ali as memórias dele, mas também esse compromisso e as perspectivas todas da profissão de vocês. A pergunta é uma pergunta extremamente inquietante, o que seria de Minas Gerais sem o patrimônio cultural? Eu fiquei aqui pensando, vocês já devem refletir muitas vezes sobre isso durante o curso, mas posso também, como mineira, que sou dizer que muitos e muitas que estão nos escutando devem ter ficado ali pensando o que seria realmente e é difícil até a gente pensar na resposta, sabe? Mas também, professor, a hora que o senhor foi falando aqui das obras de restauração que são feitas, realmente nós somos muito leigos e leigas. Eu estou imaginando aqui nos espaços que eu empenhei recursos de emenda parlamentar para fazer o restauro. Qual é o produto ou a qualidade deles ou realmente como foi feito, porque não são coisas feitas com má intenção? Às vezes é uma contratação por licitação, muitas vezes o preço é mais barato mesmo. Então, vou até tecer um olhar mais criterioso nesses lugares que a gente investiu o recurso para a emenda parlamentar, como aqui na igreja, Sagrado Coração de Jesus, ali perto do Hospital João XXIII, o pronto-socorro, parte daquele restauro que foi feito ali, foi feito com o recurso de emenda parlamentar indicada pelo meu mandato, temos também algumas cidades do interior que a gente também fez esse empenho. Então, agora estou com a tarefa de, além de visitar vocês, visitar esses outros lugares para averiguar se a gente realmente conseguiu ali colaborar de forma significativa. E, sim, eu falei também aqui no começo da minha brevíssima fala, vocês são agentes sociais, são agentes de transformação social e lidam ali diretamente com a comunidade. Então, essa ponte que o professor fala, eu, desde o momento em que eu comecei também a me integrar um pouco mais com a história de vocês, com a profissão de vocês, logo identifiquei, são profissionais importantes para o resgate, para a memória e para a construção futura. Muito obrigada, professor. Agora nós vamos ouvir também o professor Luiz Antônio Cruz, também titular aqui, do curso na UFMG. Muito obrigado, deputado. Eu queria saudar, inicialmente, o deputado Ana Paula Siqueira, também os colegas da FAOP, do IFMG, da UFMG, a professora Beatriz Coelho, que foi quem me aceitou no Secora 40 anos atrás, e também o público da sala, que tem estudantes, ex-alunos, ex-alunas, e também o público que está online, da UFPEL, da Federal de Pelotas, da Federal do Rio de Janeiro, da Federal do Pará, e o público em geral. A questão do patrimônio cultural, eu vou colocar em breves palavras a amplitude e a necessidade efetiva da formação de pessoal nessa área. Nós temos tanto... Os conceitos têm avançado muito, não somente aqui no Brasil, mas também no mundo. O IFAM é um dos primeiros órgãos de patrimônio criados ao nível dos diversos países que existem, e desde a década de 1930. Então, a gente já tem o IFAM, o que mostra essa necessidade, não somente da preservação, mas do conhecimento também da nossa identidade. E, com essa criação do IFAM, houve também, concomitantemente, criação de museus que vieram, então, a reforçar o que nasceu, o nascimento da identidade do brasileiro. Em termos de patrimônio cultural, eu vou citar alguns exemplos aqui de Minas Gerais, mas que diversos deles se estendem à realidade brasileira e também da América Latina, da América do Sul, ao nível do patrimônio arqueológico, por exemplo, a gente tem uma variedade muito grande. Eu moro em Lagoa Santa, e é de conhecimento de todos a importância do patrimônio pré-histórico de Lagoa Santa, mas também a importância do patrimônio paleontológico. A gente está muito acostumado a ver só a questão do patrimônio arqueológico, mas também tem o patrimônio arqueológico histórico, que está vinculado às diversas comunidades, edificações, que já tiveram ocupação humana, e são todos muito importantes e têm uma diversidade muito grande. Do ponto de vista, por exemplo, do paleontológico, eu queria lembrar a região de Uberaba, que tem fósseis que são muito importantes, e lembrar que a gente, nesses diversos cursos, tanto no UFMG, quanto no IFMG e na FAOP, a gente forma profissionais só para uma pequeniníssima parcela desse patrimônio. Tem muita parte aí, tem muitos componentes do patrimônio cultural que vão necessitar de uma formação mais específica. Nós precisamos de professores que façam pesquisa em diversas outras áreas. A gente está muito acostumado a ver a questão da importância do patrimônio cultural, do período colonial, mas a gente tem também o patrimônio moderno da arquitetura, se vocês vejam, Caratinga tem o patrimônio moderno da arquitetura moderna. E aqui em Minas, a gente tem, por exemplo, em Otim também, que representa a importância. Desde, então, do patrimônio arqueológico até o patrimônio cultural da contemporaneidade, Minas Gerais concentra todos esses elementos e é muito bem representada por essa diversidade. Agora, do ponto de vista ainda da formação e da necessidade de a gente ampliar, e isso só vai acontecer na medida em que a profissão é regulamentada, é também a necessidade que a gente tem de atuarmos em outras áreas, como, por exemplo, no patrimônio cultural das comunidades quilombolas, que estão aí desassistidas, que têm acervo, que têm material documental, que têm conhecimento oral para ser repassado, que têm ainda que ser reconhecido e valorizado das comunidades indígenas. Eu costumo colocar lá no SECOR que, apesar da UFMG ter uma liderança nessa área do reconhecimento da importância da formação, nós já formamos, nós já temos médicos e médicas que se formaram indígenas na medicina e não UFMG, mas nós nunca tivemos um aluno ou uma aluna indígena. Então, existem várias lacunas e eu vejo, então, a necessidade do reconhecimento da profissão também como uma oportunidade de a gente incorporar esse conhecimento e esses valores culturais das comunidades que são marginalizadas. Eu queria lembrar a importância do MUKIFO, que é o Museu de Quilombos e Favelas, que é importantíssimo no cenário nacional e que vem aí a mostrar a importância do reconhecimento desse patrimônio, apesar de que nós ainda temos um caminho longo a percorrer na formação do conservador ou da conservadora-restauradora, que vão atuar especificamente nesse nicho de patrimônio que é extremamente importante para a gente entender a complexidade e a diversidade do nosso patrimônio cultural. Ou seja, os profissionais de conservação-restauração, além da questão do conhecimento íntimo, como já foi colocado aqui, do conhecimento... É como se fosse na medicina. São aqueles profissionais da enfermagem, da medicina, que estão ali, que vão conhecer as entranhas mesmo do patrimônio cultural. Somos nós, os profissionais da conservação, é que temos condições. E isso que nos facilita, por exemplo, nós estamos atualmente no SECOR com uma colaboração com a Polícia Federal. Nós estamos treinando os peritos da Polícia Federal nessa questão da importância do reconhecimento do patrimônio. Vocês viram recentemente cenas da Polícia Civil do Rio de Janeiro colocando pinturas da Tarsila do Amaral de forma completamente equivocada dentro do camburão, e nós estamos com a parceria com a polícia exatamente mostrando que o patrimônio é vulnerável, que existem formas de se tratar desse patrimônio, mas também avançando em pesquisas de ponta que vão facilitar o combate ao tráfico ilícito de bens culturais, que vão facilitar o combate à lavagem de dinheiro, porque o patrimônio também, infelizmente, é usado nesse sentido. Então, a profissional de conservação e restauração fica muito incluído nessa responsabilidade, que estou utilizando uma nomenclatura, da preservação solidária do patrimônio cultural. Não cabe somente aos profissionais de conservação e restauração, mas cabe à sociedade como um todo essa solidariedade, tanto na responsabilidade, quanto na responsabilização penal também. porque a Mariana mostrou aí alguns exemplos, mas não precisa de ir tão longe. A gente tem aqui em cidades aqui próximas mesmo obras que foram destruídas mesmo por intervenções mal feitas, e eu me dou a liberdade de colocar aqui uma que, em Catas Altas do Mato Dentro, que eu vou visitar em breve a igreja, que é uma joia do patrimônio, onde acabamentos finíssimos de douramentos foram destruídos por falta de conhecimento de quem tentou fazer o que se poderia dizer que é uma simples limpeza. Uma simples limpeza. Você não vai colocar soda no seu rosto para fazer uma limpeza facial, da mesma forma como deveriam ter utilizado determinados materiais que acabaram com esses exemplares únicos do patrimônio cultural. O conservador, então, é quem conhece a obra na sua intimidade. E aí, nesse cenário, as universidades, o IFMG, a FAOP, em Minas Gerais, é o único Estado que tem essa diversidade de formação desde o nível técnico e que também permite um ambiente para a pesquisa. É só através do avanço da pesquisa, do conhecimento e da integração que a formação vai garantir, então, a preservação do acervo e do patrimônio cultural nesse sentido mais amplo, reconhecendo e permitindo, então, acesso a essa diversidade. Muito obrigado. professor Luiz, nós agradecemos aqui a sua mensagem, a sua colocação, fazendo, mais uma vez, destaque para toda a importância de Minas Gerais nesse contexto todo, trazendo aqui também as reflexões importantes de povos e comunidades tradicionais e originários que também ainda lutam por reconhecimento, por respeito, mas que também podem e devem ser incluídos nesse contexto todo do estudo, da participação também ativa aqui no processo. destacar, professor, que eu tive também a grande alegria e felicidade, salvo-me-engano, inclusive, assentada nesse mesmo lugarzinho do senhor, de receber aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, padre Mauro Silva, que é coordenador do MUQUIFO, que, inclusive, gente, estava semana passada ou semana retrasada na França, na universidade, lá, fazendo a apresentação desse trabalho, e nós ocupamos aqui, trouxemos o padre Mauro aqui para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para falar para toda Minas Gerais, especialmente para Belo Horizonte, desse trabalho aí com a memória também das mulheres pretas, negras, que impactaram aí toda a nossa história, toda a nossa construção e que ficam, muitas vezes, invisibilizadas. Então, a gente tem também trabalhado nesse sentido, o padre Mauro é um grande amigo, é da minha comunidade, do meu bairro, amigo, filho de uma grande, de uma família, muito amiga da minha família, e, assim, a gente vai vendo e reafirmando a importância que vocês têm no nosso contexto político, cultural e social, porque o trabalho que vem sendo mostrado aqui realmente é de grande importância e relevância. Muito obrigada, viu, professor? Nós vamos ouvir agora a professora assistente do curso de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG, Luciana. Luciana Bonadio. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, em nome da deputada Ana Paula Siqueira. Eu cumprimento a mesa, os colegas, os estudantes e todos que estão aí nos assistindo pela internet. Eu sou professora do curso de Conservação e Restauração, mas eu também atuo como servidora estatutária do Museu de Arte da Pampulha e participo como conselheira representante dos servidores da Fundação Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura no Conselho Municipal de Políticas Culturais, o COMUC. Bom, como conservadora e restauradora estão atuando nessas duas esferas públicas, na federal e na municipal, o meu olhar sempre esteve atento às políticas públicas de preservação do patrimônio, seja o patrimônio museológico, que é o patrimônio com o qual eu lido e atuo diretamente no meu dia a dia, ou os demais, como os bens integrados a edificações públicas, particulares ou religiosas. Na maioria das vezes, quando pensamos em elaboração de políticas públicas relacionadas à preservação do patrimônio, temos como referência órgãos como o Instituto Brasileiro de Museus, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e a Diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, mencionando aqui, então, as três instâncias respectivamente. Gostaria também de citar duas políticas públicas mais recentes direcionadas à preservação do patrimônio material, como a política de patrimônio cultural material, publicada pelo IPHAN, por meio da portaria número 375, de 2018, e o Plano Nacional Setorial de Museus, publicado em 2010 no Quarto Fórum Nacional de Museus e que já acabou, já deu limite de dez anos, então, já está na hora de nós fazermos outro plano. Enfim, não posso também deixar de mencionar o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, instituído pelo Decreto nº 3.551, do ano 2000, que está voltado para o patrimônio imaterial, lembrando que esse patrimônio também se apresenta por meio de materialidades diversas. Registrar o patrimônio imaterial também propicia a preservação de elementos materiais, objetos que integram os saberes, os ofícios, os modos de fazer, as celebrações, as expressões culturais diversas e também os lugares, no que diz respeito às práticas coletivas, práticas culturais coletivas. Junto às políticas públicas, não poderia deixar de mencionar os conselhos de patrimônio e de cultura, que são instâncias de controle social fundamentais por terem a participação da sociedade civil de forma ampla e ativa. Bem, diante desse cenário, como vem a... me vem sempre duas perguntas. Como que o conservador restaurador atua junto às políticas públicas e qual é o papel e a responsabilidade desse profissional dentro dessas instâncias? Vale, inicialmente, destacar que a palavra conservação e restauração tem uma aplicação ampla. Muitas vezes, ela é usada de forma pouco adequada, pois ela dá um certo, entre aspas, status a intervenções que não são intervenções de restauro, mas são adequações, manutenções ou reformas. Assim, é preciso entender a especificidade desta palavra e, consequentemente, a execução das atividades pelos profissionais especializados para que realmente tenhamos intervenções adequadas e não destruidoras ou descaracterizantes do nosso patrimônio. No Brasil, atualmente, são poucos os órgãos públicos que possuem seu quadro efetivo trabalhadores estatutários ou contratados, com formação acadêmica específica na área de conservação e restauração de bens culturais móveis integrados. Fator comumente justificado nos editais de seleção pela ausência dessa regulamentação. E aí, eu chamo a atenção para isso. Como todos nós sabemos, o servidor público tem o papel de executar as suas atividades visando garantir a continuidade e o cumprimento das políticas públicas por meio do seu trabalho técnico e administrativo e pela participação em conselhos e conferências nas quais as diretrizes e metas são elaboradas com a participação da sociedade civil. Entendemos que a criação de cargos de conservador e restaurador em diferentes níveis no setor público se faz necessária, tendo em vista o volume de bens a serem preservados, como documentos, livros, objetos arqueológicos, etnográficos, históricos, artísticos, como tantos já citaram aqui. Não basta ter habilidade, habilidade manual, ou ser uma pessoa paciente, como costumamos ouvir em relação aos requisitos necessários para o nosso trabalho. é preciso formação, é preciso que haja formação específica, como já foi abordado aqui pelos colegas. Hoje, o conservador e o restaurador não é mais aquele profissional que trabalha de forma fechada em ateliês ou laboratórios. O nosso campo de atuação está muito mais próximo aos diversos setores da sociedade para a preservação da memória e do patrimônio nacional. E falando dessa atuação mais próxima desse profissional junto aos bens culturais e a quem ele pertence, o nosso exercício profissional regulamentado, além de evitar danos ao patrimônio, como já apresentado, também posicionará o trabalhador em relação aos seus direitos e o colocará de forma mais responsável em cargos e funções, objetivando a preservação do que é público e, por vezes, privado. Não esqueçamos dos bens culturais, que são elementos integrantes de festas populares, de rituais religiosos, que, por vezes, são de propriedade particular, mas são também de interesse público. Os profissionais da conservação-restauração, que trabalham no setor público, como os museus, arquivos, bibliotecas e órgãos de patrimônio, normalmente são responsáveis pela execução de procedimentos das áreas de conservação preventiva, conservação curativa e restauração, e são demandados a colaborarem com as diretrizes para a preservação desses acervos, como, por exemplo, na elaboração de políticas de acervos e planos museológicos em museus. Enfatizo que ainda são poucos... Desculpe, enfatizo que ainda são poucos incentivados a participarem dos registros de patrimônio e material, junto aos povos tradicionais e comunidades indígenas e ou de matriz africana. Bom, por conta de tudo isso que eu expus e acredito também que todos os meus colegas aqui apresentaram, eu gostaria de reafirmar a importância da regulamentação do exercício da profissão de conservador-restaurador de bens culturais móveis e integrados, não só para a preservação do patrimônio nacional, mas também para a abertura de novos caminhos direcionados à atuação desse profissional como um gestor, visando a ampliação da comunicação com a gestão administrativa cultural do patrimônio público, integrando-se aos setores públicos de preservação e de proteção do patrimônio e às pequenas comunidades que demandam pela preservação da materialidade das suas, ou melhor dizendo, das nossas tradições culturais. Muito obrigada. Muito bom, Luciana. Boa a sua lembrança também forte aqui da parte das gestões, dos gestores e como que sinaliza, como que a regulamentação pode abrir também espaço aí para que mais gestores estejam também formados com essa especificidade, ocupando os espaços das políticas públicas e como que é importante lembrar também a atuação de vocês nos conselhos de políticas públicas, fazendo ali o controle social e garantindo também a presença da participação popular. Muito obrigada. E nós vamos aqui, nesse apanhado de escutas aqui, já fazendo e reafirmando também o nosso compromisso com a regulamentação da profissão. Nós vamos ouvir agora, gente, olha, um brinde para a nossa audiência, uma riqueza que estava aqui, não tinha tido, viu, professora? Senhora, me desculpe, não tinha feito essa identificação, mas agora nós vamos ouvir ela, que é pioneira, que é professora emérita da UFMG, Beatriz Ramos de Vasconcelos, do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, para a nossa audiência aqui, enriquecer a senhora que é talvez a culpada ou a responsável por muita coisa que está acontecendo e que estamos ouvindo aqui. A culpada dessa bonita história. Palmas para a professora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer e também dizer que eu tomei um susto enorme de ser citada tantas vezes aqui, de ser chamada para essa mesa, que me alegra tanto, porque quase todo mundo eu já conheço de longa data, como Luiz, Luciana, Yara e o Alex também. Então, para mim, é uma alegria, mas foi uma surpresa, eu não esperava, e agradecer ao deputado Ana Paula, não é? Porque eu vim para assistir, não vim para participar dessa maneira. história. Então, estou vendo como foi dito aqui, que você está com a alma aqui, você está com o coração aqui conosco, dentro desse projeto, dessa luta, que é a valorização da profissão do conservador-restaurador. Então, eu queria contar um pouco de história. Pela minha idade, pelo tempo que eu vivo essa questão da restauração, vocês imaginam que eu tenho muita história para contar. Como é que começou a restauração na UFMG? Eu era vice-diretor em exercício, e lá vai tempo, foi em 1976, que recebi um ofício, eu estava no lugar de Iaratupinambá, que era diretor, estava nos Estados Unidos, mas chegou na minha mão, são essas coincidências que a gente não sabe se são coincidências, se estava no plano de Deus, por que aconteceu com a gente naquele momento e tal, mas que mudam o caminho que a gente vinha seguindo e indicam outro caminho. Então, o que aconteceu? Eu recebi um ofício do reitor, professor Eduardo Osório Cisalpino, dizendo que tinham sido encontradas 13 telas da escola de música e do conservatório antigo, que tinham sido perdidas durante muitos anos, 10 anos, mais ou menos. Essas telas, elas estavam como um friso no auditório do conservatório, vocês podem ver lá, há tempos que eu não as vejo, mas estão lá até hoje, já teve uma restauração depois da nossa. E foram perdidas, como? O Jair Inácio, que foi muito falado aqui também, muitos de vocês chegaram a conhecer, os mais antigos, pelo menos. Então, o Jair foi chamado para remover essas telas. Não eram penduradas na parede, elas não foram feitas num chassi, elas foram coladas na parede com argamassa. Então, o Jair, com alguns alunos, alguns estudantes, eu não sei essa informação, tirou da parede, fez um tubo com cada uma, eram 13 telas, dava 39 metros quadrados, e entregou para a universidade. Eles colocaram num depósito, mas esse peso que aconteceu, os tubos foram pesando um em cima do outro e foram amassando tudo. Então, quando foram, ninguém sabia onde estavam, nem imaginava que aquela pilha de coisas fosse pinturas que estavam sendo procuradas. Então, numa reforma, numa modificação, numa limpeza lá do depósito, encontraram aquela pilha e abriram. E quando viram, eram as pinturas desaparecidas. Então, o reitor dizia o seguinte, que queria que fossem restauradas na Escola de Belas Artes, que tivessem uma finalidade didática e que fosse, com a participação dos alunos. O que aconteceu? Bom, eu não sabia nada de restauração, era professora de gravura. Então, de restauração, não entendia coisa nenhuma. Somente era muito amiga do dirigente do patrimônio aqui em Minas Gerais, que foi para mim como um irmão que eu encontrei, porque eu sou pernambucana, já devem ter visto que o meu sotaque é um pouco diferente. O que aconteceu? Quando a gente viu essas telas que foram desenroladas, eu nunca vi, depois de tantos anos de trabalhar com obra de arte, eu nunca vi telas tão parecidas com telhas de amianto, igualzinha. E os alunos não se interessaram. Nenhum, nenhum não se inscreveu. Por quê? Porque na escola se pensava o seguinte, é uma escola para formar artistas e não para pessoas habilidosas desenvolverem uma atividade, quase um artesanato aqui dentro da escola. Então, muitos professores não gostaram e os alunos não se interessaram. Então, o que aconteceu? Professores se inscreveram, uns dez professores e eu no meio também. Por quê? Por curiosidade, a gente queria ver como que era aquilo. Não tinha, ninguém tinha conhecimento. Álvaro Apocalipse, Jarba, Juarez, Madu, Wilde Lacerda, Lodi, todos esses foram, se inscreveram e foram ver como era aquilo. Então, o que é que eu vi? E que, de repente, aquelas telas tão duras, tão pesadas, cheias de argamassa, foram começando a ficar limpas, a ficar flexíveis, a ficar planas e depois a gente fazendo, eu tenho foto daquele tempo já fazendo reintegração, que eu gostei muito, da pintura. mas tinha coisas que eu perguntava e o orientador, que foi um técnico do IFAM, chamado Geraldo Francisco Xavier Filho, mais conhecido como Ládio, ele que foi o técnico, eu pedi e o IFAM mandou esse técnico para fazer o trabalho. a gente ia simplesmente acompanhar. Mas eu perguntava coisas, porque aí veio a química, viu Luiz? Aí, o solvente, por que mistura esse com esse? Eles davam umas respostas que não me satisfaziam. Eu nunca fui boa de química. Aí, o que é que acontecia? Por que é isso? Por que usa esse? O que é que esse faz? E ele não sabia. Então, eu comecei a querer fazer um curso, eu fazer um curso, e comecei a organizar. O Álvaro Apocalipse era meu, depois eu fui diretora e ele era meu vice-diretor, me ajudou com o Ládio a fazer um projeto de curso. E eu fui com esse projeto a doutor Renato Soeiro lá no Rio de Janeiro. O doutor Renato era o presidente do IFAM nacional. Então, ele me disse, Beatriz, eu não entendo disso, vai conversar com o Edson Motta. Então, eu vou falar aqui de histórias também da restauração no Brasil. Então, eu fui falar com o professor Edson, que era, no momento, diretor do Museu de Belas Artes. Me recebeu muito bem, olhou o programinha que eu já tinha feito, eu, Álvaro e o Ládio, e disse, Beatriz, com esse programa você vai formar uma pessoa que vai conhecer um pouco do barroco mineiro. E eu sou mineiro, eu sou de Juiz de Fora, mas eu não aceito essa questão de barroco mineiro. Existe um barroco em Minas Gerais, mas não com tanta especificidade. especificidade para que se chame de barroco mineiro, como se fosse uma coisa completamente original dentro do barroco. Então, vai lá conversar com ele, foi isso que eu fui fazer. Me recebeu muito bem. E disse o seguinte, lá existia, no Rio de Janeiro e na Bahia, com o professor Rescala, que depois eu fiquei conhecendo bem, duas disciplinas. E ele me disse, não para formar restauradores, para que o artista plástico conheça um pouco do que é a restauração. Não pense que é uma habilidade apenas, que é uma paciência, como a Luciana falou aqui. Eu também achava que era uma questão de paciência e habilidade, mas eu vi que não podia ser só isso. que precisava de um conhecimento maior. O que é que ele me deu? Dois programas que eram dados no Rio. Lá não tinha escultura, restauração da escultura, só tinha de papel e de tela. Então, ele me mandou, demorou uns quatro meses, mas ele ficou de mandar para mim e mandou esses programas. E, sobretudo, ele me deu o nome de profissionais do Brasil que podiam ser professores no curso. Então, foi o professor Rescala, foi o professor Adam Malagoli, do Rio Grande do Sul, foi Maria Luísa Salgado, do Rio, e, bom, Jair Inácio, claro, e o próprio lado. Vou beber uma aguinha porque, com emoção, estou ficando com a garganta seca. Eu escrevi, então, para esses professores, porque saiu uma portaria interministerial, na época, dotando 220 milhões de cruzeiros, porque isso foi em 76, para a área de preservação do patrimônio no Brasil, sobretudo aqui no Sudeste. Então, já tinha existido um pouco no Nordeste e vinha embora, que era o PCH, o Programa de Cidades Históricas, dirigido todo o tempo por o doutor Henrique Oswaldo, o mineiro, que faleceu há uns dois meses aqui em Belo Horizonte. a quem eu devo os maiores agradecimentos, porque Beatriz criou, Beatriz criou porque o doutor Henrique é que ajudou. Ele tinha um recurso, ele era o presidente do Programa de Cidades Históricas. Então, para quem ia destinar o dinheiro, ele que sabia. E, na portaria, dizia que concedia esse valor para formação de pessoal, para centros de restauração, para restauração de obras e monumentos, etc. e tal. Então, eu fui, ainda tenho grifado por mim o que interessava como pessoa que estava querendo fazer um curso. E eu queria fazer um curso porque eu tinha facilidade, era professora universitária. Para o primeiro curso, não tinha para ninguém de Química, que era aquele problema que eu tinha desde o início. Então, meu marido, que era professor universitário também, disse, chame Pauline. Professor Pauline era Químico e professor da Escola de Engenharia. Então, eu convidei, a esposa dele era artista plástica e ele era assessor da Organização Mundial de Saúde para inseticidas e fungicidas. Então, ele foi dar aula lá de como químico, porque ele não conhecia restauração, ele conhecia bastante obra de arte, pintura, por causa da esposa dele. Então, começamos a ter esse curso lá. Foi aprovado, eu fui lá, foi em Brasília, foi aprovado e começou a funcionar em 1978, primeiro curso, unicamente para o pessoal que trabalhava em patrimônio, não era para qualquer um, só para os que já eram funcionários. Então, vieram pessoas que já tinham o curso universitário, que iam receber o certificado de pós-graduação lá do censo, como a Miara falou, e também pessoal que trabalhava, mas não tinha essa formação toda. então, o que aconteceu? Depois, parecia uma abertura muito boa, não foi, porque depois todo mundo queria o mesmo certificado e não ia ter. Bom, então, o que foi que aconteceu? A Unesco, através de doutor Henrique, porque eu não conhecia ninguém da Unesco, mandou profissionais para dar aula no nosso curso. Nós recebemos gente da Espanha, do Chile, da Colômbia e de onde mais Beatriz, Chile, Colômbia e Portugal, mas Portugal já fui eu que convidei. Então, o que aconteceu? Esses profissionais, junto com os nossos, que eram professores, na Bahia ou no Rio ou aqui em Ouro Preto, o curso ficou realmente um curso de um nível bom e funcionava em dedicação exclusiva, tempo integral, durante apenas um ano letivo. Não era um ano normal de 12 meses. Então, o que aconteceu? Começou a haver interesse. No primeiro curso tinha uma pessoa do Espírito Santo, mas ninguém de outros estados, só Minas Gerais. Quase todos os alunos de Jair, porque Jair dava o curso, mas não tinha um diploma, um certificado. E o nosso curso ia dar um certificado. Então, os alunos deles foram alunos nossos. Então, eu digo nós porque eu coordenei desde o primeiro dia. Eu disse a vocês, eu queria ser aluna, eu queria fazer o curso e eu tive de coordenar. Álvaro me disse, Beatriz, você programou tudo, você se entusiasmou com tudo e agora vai designar uma pessoa para coordenar? Não vai dar. Então, foi isso que aconteceu, começou o primeiro curso, depois eu falei com o doutor Henrique, com essas conferências sobre patrimônio que aconteceram em Brasília e em Salvador. Muitas decisões importantes foram tomadas. Por exemplo, ligação do pessoal do patrimônio e FAM com CAPES e CNPQ. Não existia. Então, o doutor Henrique concedeu bolsa, conseguiu bolsa para todos os alunos. Então, todos vinham de fora, tinham bolsa, porque começaram a vir no ano seguinte. Então, o curso foi crescendo, foi ganhando qualidade, mas, se não me engano, em 1985, por aí, 1985, talvez, houve uma reunião sobre formação de restauradores na Colômbia. E o que foi decidido lá e foi conversado e discutido, como a gente está discutindo um pouco aqui, é que um ano era insuficiente. Existiam três cursos na América Latina e Caribe. Três para formação de restaurador de bens culturais móveis. no México, no Peru e aqui, em Belo Horizonte, só. Por isso que a gente teve aluno da Colômbia, a gente teve aluno da Bolívia, do Uruguai, aqui na UFMG, porque não existia nesses outros lugares. Então, mas que o curso não podia ser de um ano. O do Peru era patrocinado pela OEA, o do México, não. Então, o que aconteceu? Com isso, eu decidi que tinha mesmo de melhorar o tamanho do curso de Belo Horizonte. A dificuldade que a gente tinha, que os professores eram de fora, não era da UFMG. Da UFMG era eu, mas ninguém. Então, o que aconteceu? Primeiro, chegou um da UFMG que tinha feito mestrado, naquele tempo, quase ninguém fazia mestrado e doutorado, principalmente, ninguém fazia na nossa área de arte, só existia em São Paulo, na ECA, que é a Escola de Comunicação e Arte, e começou, então, a vir, ter gente lá da escola que podia dar, por exemplo, História da Arte, História da Arte Brasileira, Marco Elisa de Paiva. Para Luiz entrar, Luiz começou como estagiário voluntário, apareceu lá querendo fazer estágio, eu disse, não tinha ninguém para orientá-lo, aí ele disse que queria fazer, ser estagiário a si mesmo, pediu orientação, eu digo, eu só leio francês, não leio inglês, como não falo inglês até hoje, então, eu posso orientar de um dos livros que eu leio, mas não, orientar você não tem ninguém, mas já tinha uma química no Secó, Claudina Maria Dutra Morelli, que começou, foi contratada por nós em 81, então, praticamente, desde que a gente começou, a química, ou seja, a ciência, começou a existir também no curso do Secó. Em 84, a gente já adquiriu, através de um projeto que eu fiz para a OEA, um aparelho de raio-x portátil, e depois Luiz começou a funcionar. Para Luiz entrar como professor, como é que foi? Na Belas Artes, um químico, professor de química, não ia poder, então, eu pus o nome de Fundamentos Científicos da Restauração, foi isso, Luiz? Então, Luiz fez o concurso e foi aprovado. Daí é um começo, para vocês saberem, que a coisa não nasceu assim, de repente, como é que foi lá na Belas Artes, na UFMG? E vou só terminando e dizer o seguinte, depois, o CNPq e a CAPES criaram regras para normas, para bolsas. Dois anos para mestrado, um ano para especialização, que era o nosso, dois anos para mestrado, quatro anos para doutorado. Nós ficamos com dois anos de curso que já tínhamos passado, depois dessa reunião de Bogotá, para quatro anos, dois anos de curso, e não um só, então, o que é que aconteceu? Quatro anos de curso, não tinha, nós não nos enquadravamos, nem como especialização, nem como mestrado, nem como doutorado, e as bolsas acabaram. Então, o que é que se pensou? Agora, só se transformar em graduação, em bacharelado, porque, pensei bem, me diziam, até grande amigo meu, como foi Júlio Espinel, já falecido, por que começou pela pós-graduação? Lá do censo, mas era pós-graduação, por que começou assim? Não devia começar com a graduação? Agora, pensem bem, começar um curso de quatro anos, com quantos professores, em que salas, em que ateliês, e com quais materiais? Impossível. E nós não tínhamos tantos professores naquele tempo, agora sim, porque doutor aqui, mestre ali, doutor lá, então, hoje, nós temos um grupo grande de ex-alunos, ou de metidos no secó, como Luiz, que chegou assim, pedindo para ficar, e ficou. Quantos anos, Luiz? 40. Nossa, mãe de Deus. Então, isso vai, agora sim, em 2008, foi possível, e com o projeto Reúne, que era no tempo de Lula, foi possível, então, dar o apoio e criar esse curso de bacharelado nessa área. Eu acho o seguinte, todo mundo hoje, que passa por lá, sabe que exige conhecimento, exige conhecimento de história da arte, habilidade, sim, paciência, sim, mas não só isso. O conservador, restaurador, não é só uma pessoa hábil e habilidosa. Muitas vezes, o que são chamados de muito habilidoso, estragam como aquela que fez, cadê a figura ali? E todo mundo conhece, porque saiu em todas as televisões e internet do mundo inteiro. Então, isso não é o restaurador. O restaurador tem de conhecer que obra é essa. Eu dava aula, quando usava naquele tempo, o retroprojetor, e disse para os meus alunos, isso aqui um dia pode estar no museu, e você, alguém vai ter de restaurar. Por quê? Porque hoje existe, amanhã não vai existir mais. Alguém conhece o retroprojetor hoje em dia? Hoje em dia, é para o Airponte, como nós estamos vendo ali. Então, isso aqui, amanhã ou depois, pode dizer, olha, foi usado. Máquina de escrever, ninguém usa. Então, as coisas vão evoluindo. A gente tem de saber a história do objeto que vai ser restaurado. O material que foi usado, o que é que eu posso usar nesse material? O que causou um dano nesse material, nesse objeto de arte? Porque ele chega danificado na mão do restaurador. O que é que fez essa deterioração? é um mal que foi biológico, como cupim, a traça, etc. O que foi que aconteceu? Uma queda, um rasgo, uma colocação em cima de um peso, como foi esse lá da universidade? Então, tudo isso é conhecimento que o restaurador tem de ter. Quando for devolver, no começo, a gente não se preocupava com conservação. Era só restauração. Embora o nome seja Centro de Conservação e Restauração, o curso de Conservação e Restauração, mas a gente só se preocupava naquele tempo com a restauração. Depois, começou a preocupar. Como é que volta a embalagem? Por que? Foi a luz que estragou, a iluminação muito forte que estragou esta obra? Ou foi o cupim que atacou? Como é que vamos tratar? São muitos conhecimentos. Não é um curso de 30 dias, como a Yara falou, de 60 dias, acho que a Mariana falou também, que forma uma pessoa que conhece tudo isso e que sabe usar os produtos químicos também, porque ele pode usar um produto químico que faz bem aqui, mas que faz mal aqui. Então, para a pessoa que trabalha, também é importante conhecer o produto que vai usar. Mas era isso que eu queria contar um pouco para que a Ana Paula, defendendo a nossa causa, a causa da regulamentação dessa profissão, que eu acho que é tão importante, tão bonita, tão séria e exige muito conhecimento, seja realmente aprovada. Então, era mais ou menos isso. Desculpe que falei de improviso, não tinha preparado nada, preparei para sentar ali e assistir. E terminei vindo aqui. Então, muito obrigada a vocês. Muito bem, professora Beatriz. Nós não iríamos jamais perder a oportunidade de uma aula, uma aula magna aqui. De improviso foi muito melhor, porque veio com toda a memória viva, com toda essa garra que foi ali despendida para que o curso pudesse hoje existir da forma que está, com todos os melhoramentos, investimentos foram feitos ao longo de toda a trajetória. Mas muito bom, muito importante ter a senhora aqui conosco. Obrigada pela presença. E, gente, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi aqui na hora que a professora Beatriz começou a falar e vocês todos aqui filmando, gravando, olhando com aquele olhar de assim, muito obrigada por existir. Muito obrigada por existir. Eu também concretizar uma homenagem honrosa a essa professora pioneira aqui nesse trabalho. Nós produzimos aqui um voto de congratulação pelo respeito que nós temos aqui à senhora, pela presença aqui conosco, pelo belíssimo trabalho desenvolvido. Vou ler aqui para a gente. votos de congratulações. A deputada Ana Paula Siqueira congratula-se com Beatriz Ramos de Vasconcelos Coelho, professora emérita da UFMG, por sua relevante trajetória dedicada à restauração e à conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural de Minas Gerais e do Brasil, destacando-se o seu pioneirismo na idealização e na criação do primeiro curso de especialização em conservação e restauração de bens culturais móveis em uma universidade no Brasil. Parabéns, professora. Professora, vou tirar aqui. Vamos fazer a foto. Nós vamos, viu, gente, após a participação de vocês, tem aqui sete participações, nós vamos ao final fazer uma foto, esse registro, esse momento histórico também aqui com todos vocês. Professora, eu sou presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e, por mim, não passa nenhuma mulher pioneira nas suas ações que a gente não vai registrar e demarcar a presença, porque nós somos inspiração para muitas, mas, muitas vezes, não temos a visibilidade que deveríamos ter. Mais uma vez, parabéns e obrigada por estar conosco. Eu acho que, em nome de todos nós, que, de uma maneira ou de outra, fomos formados pela Beatriz e que passamos, fomos formados em todos os sentidos, tanto pela sua história quanto pelos cursos, a gente acha que agradece todo mundo aqui. A gente agradece. A gente agradece. Gente, nós escutamos aqui, então, toda a mesa. Eu queria muito agradecer a presença, a disponibilidade de todos. Nós vamos agora passar para um outro momento da nossa audiência, que agora é dar espaço também para que vocês possam falar. Antes, eu queria dizer que nós já redigimos aqui alguns requerimentos da nossa audiência, requerimentos que serão apreciados e aprovados na próxima reunião da comissão, porque precisamos de quórum de deputados para votar, mas os requerimentos, eles tratam do seguinte. Primeiro requerimento, que seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília, pedidos de providência para evitar esforços para aprovação do Projeto de Lei nº 1183, de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de conservador-restaurador de bens culturais e de técnicos em conservação-restauração-bens culturais, tendo em vista a importância dessa profissão para a manutenção do nosso patrimônio histórico-cultural e da memória nacional, componentes importantes da nossa identidade. Segundo requerimento, seja encaminhado ao Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, em Brasília, pedidos de providência para que seja emitido parecer pela aprovação do Projeto nº 1183, de 2019. Terceiro requerimento, seja encaminhado ao Ministério da Cultura, em Brasília, pedidos de providência para articular apoio para aprovação do Projeto de Lei nº 1183, nº 183, de 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados. Quarto requerimento, seja encaminhada à Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, pedidos de providência para que se articule, junto aos deputados federais eleitos por Minas Gerais, apoio para aprovação do Projeto de Lei nº 1183, de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de conservador e restaurador de bens culturais e de técnicos em conservação de bens culturais, em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Esses requerimentos serão apreciados, aprovados, encaminhados para esses destinos. E, mais um produto aqui da nossa audiência, eu queria também anunciar que eu estou aqui solicitando a Casa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitando ao excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e fazendo a comunicação da criação da Frente Parlamentar em apoio à regulamentação da profissão de conservador, restaurador de bens culturais móveis e integrados. Uma comissão que será constituída pelos deputados estaduais de Minas Gerais para apoiamento à regulamentação da profissão de vocês. Agora nós vamos ouvir, eu vou falar três nomes, vocês já podem se posicionar aqui pertinho da Luísa, que está aqui da nossa assessoria, vão fazer o uso desse microfone aqui. Três minutos para cada fala, gente. Laura Fonseca, Natália, Natália Rodrigues e Luísa Henrique. Depois nós vamos abrir para mais. Laura, aí você se apresenta, porque está gravando, para a gente poder registrar inclusive nas notas taquigráficas. Nossa, que difícil falar depois da Beatriz. Meu nome é Laura Fiorini, eu sou restauradora, eu formei na UFMG em 2018 e logo depois de formada abri meu próprio ateliê e estou com um ateliê que, graças a Deus, está funcionando bem. Vou falar três coisas bem rapidinho, a primeira. Aconteceram duas oficinas de cartazes, uma em Ouro Preto, uma aqui em BH, a de BH eu organizei junto com o pessoal da Acorda, que é Mariana, Luiz e Natália. E, quando a gente estava pensando nos cartazes, mais que luta, a questão é de sensibilização, que eu nunca conversei com uma pessoa que você contou o que é conservação e restauração e a pessoa falou que é conservação e que é legal, que é legal, tem que regulamentar mesmo. Então, dentro dessa situação é muito mais sensibilizar, contar para as pessoas que a gente existe, porque a maioria não sabe, do que lutar, ser uma coisa mais bruta. É sempre uma coisa de afeto e, olha, a gente existe, é importante. A próxima coisa, eu acho que a Ana Paula falou sobre as verbas que são direcionadas dentro, por exemplo, um patrimônio, tem que ser restaurado e vai liberar uma verba do Estado para isso. Já aconteceu vezes comigo que eu estava dentro de uma licitação concorrendo, o título era Restauração de Lustres e tinha, a pessoa que estava concorrendo comigo era uma pessoa que fazia comunicação visual, ele produzia banner e adesivo e ele estava concorrendo como restauração. Então, o que fez eu ser contratada e não essa pessoa foi que a pessoa que escreveu o edital tinha sensibilidade e, mais do que sensibilidade, conhecia o campo e sabia que era necessário e que existia um conservador-restaurador. Então, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando desse patrimônio ser bem tratado e do dinheiro, o dinheiro público ser bem investido. E a última coisa, que... Ah, tá. Última coisa. Quando a gente fala conservação-restauração, a gente pensa, não, a pessoa vai restaurar um objeto e o valor está naquele objeto. Dentro do meu ateliê, uma das obras que estou trabalhando agora é com as coroas e uma escultura da comunidade quilombola dos Arturos. Eu já trabalho com ele há alguns anos, há quatro anos. Já restaurei escultura, já restaurei espada, já restaurei coroa. E o que é tombado dentro da comunidade é o bem imaterial. São as tradições. A comunidade é incrível, toda cerimônia. e os bens não são tombados. Mas, para a gente fazer esse material, essa cerimônia, continuar florescendo, não que o meu trabalho vá fazer muita diferença, o que faz os Arturos serem tão incríveis é eles próprios. Mas, o que a gente pode fazer para manter isso é os objetos, as coroas, as espadas, a gente restaurar para eles continuarem incríveis como eles são e dar o tratamento correto. Eu lembro até que vários dos objetos, veio aqui uma espada, que a bainha dela, que é a parte onde você põe a espada, que é a parte que fica presa no quadril, estava completamente destruída, o metal estava todo aberto, não dava mais para usar na cerimônia, e um dos guarda-coroas, que são as pessoas que ficam ali protegendo durante a cerimônia do reinado, não usava a espada. Então, vai se perdendo, porque não tem mais a espada e começa a usar um objeto que não é tão bonito. Então, além do material, a gente está protegendo o material e é uma coisa bem complexa. Mas, mais, eu gostaria de agradecer a todo mundo, foi um ótimo dia e o pessoal que fez a oficina de cartaz, muito obrigada. E é isso. Muito obrigada, Laura. Agora vamos ouvir Natália Rodrigues Pereira. Oi, boa tarde. Meu nome é Natália Rodrigues Pereira Freitas, sou estudante do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG e sou de sétimo período e indo para o oitavo agora. Então, quase formando o que é um pezinho já no mercado de trabalho, que é, inclusive, um dos motivos, entre os tantos, do meu interesse pelo PL 1183 de 2019, pensando justamente em como valorizar em maior grau esse patrimônio, mas também valorizar a classe, valorizar os profissionais, para que a gente tenha direitos trabalhistas legalmente estabelecidos, que a gente tenha um resguardo e que a gente possa cobrar de forma justa pelas funções que a gente está exercendo. Mas, enfim, o que eu queria mesmo falar era compartilhar uma frase que é muito recorrente no curso, não sei se nos outros, mas, pelo menos, daqui da UFMG, bastante falado sobre como cada caso é um caso, sobre como o contexto vai ser diferente, os materiais constituintes vão ser diferentes, sobre como as funções, todos os aspectos vão ser variados e até mesmo como o que vai ser feito sobre esse bem vai ser diferente, pensando nos critérios, nos tratamentos, em como exatamente isso, cada caso vai ser um caso. E o profissional mais apto a exercer essas funções é o conservador-restaurador, o que reafirma a importância de que a profissão seja regulamentada. é isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigada, Natália. Vamos ouvir agora Luiz Henrique de Azevedo. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira em nome de todas as pessoas componentes da mesa e os nossos colegas recentes. Bom, a minha fala é no sentido de expressar como nós, graduandos, como nós estudantes dos cursos de conservação e restauração, nós estamos empenhados na luta pela regulamentação da profissão. A oficina de cartazes que aconteceu na segunda-feira na UFMG e ao longo da semana na FAOP é apenas um ponto dos muitos movimentos que nós fazemos em prol da regulamentação. E aí, quando eu cheguei para fazer o curso presencial, porque eu sou da turma de 2020, nós ficamos aí dois anos online, sem a experiência dos laboratórios, sem a experiência do contato próximo com os professores, que é tão importante, inclusive, para debatermos ideias. A professora Bonadio chamou atenção para, às vezes, o equívoco dos conceitos, usa-se restauração para uma coisa e para outra. dentro da palavra conservação, restauração tem tantos significados e aí muitos significados que não são apenas assimilados passivamente por nós, são debatidos, discutidos e a restauração não é só uma prática, é um pensamento. Antes de tudo, é um pensamento. Então, esse pensamento que é construído em relação com os professores, com os colegas, na formação que se dá nos corredores, essa formação informal, a partir da leitura de um, de outro. Então, eu cheguei na UFMG e vi os meus colegas isolados falando do PL. Então, vamos juntar, vamos fazer alguma coisa. Então, nós reativamos o Senacor, que é o centro acadêmico, estamos em processo de eleição, fundamos uma página no Instagram para colocar a nossa cara mesmo nas redes sociais e nesse ambiente que todas as pessoas estão e para mostrar a nossa luta, para divulgar aquilo que a gente faz, para divulgar aquilo que a gente estuda. A nossa página, minha e da Natália, que falou antes de mim, Andorinha, Restauração, que é para mostrar que nós existimos e que o nosso trabalho não é um trabalho só de paciência ou de uma técnica que a gente aprende ali no final do dia. Não, é um pensamento construído ao longo de anos. A Mariana Onofre falou que nós não nos formamos conservador-restaurador com cursos de final de semana. Não, aqui na UFMG são quatro anos e dificilmente alguém fica só quatro anos. Fica mais, porque aquilo que nós temos aqui como formação, a gente quer sulgar tudo que a universidade tem para nos oferecer e o curso. Então, a minha fala é nesse sentido, de demonstrar o nosso interesse e o nosso empenho para a regulamentação, porque nós também queremos, muitos dos nossos colegas, às vezes, estão confortáveis aqui, estudando, se formando, mas, quando a gente olha para o horizonte, onde nós vamos fazer estágio, onde a gente vai atuar? Então, a regulamentação pode trazer essa segurança para nós também. Eu tenho o privilégio de ser estagiário no ateliê da Laura Fiorini, mas, quantos dos meus colegas têm oportunidade de fazer um estágio, de fazer, de ter uma atuação com profissionais qualificados, com grandes empresas de restauração. Então, acho que tudo isso, com o PL aprovado, nós teremos só ganhos e eu agradeço a oportunidade de contribuir com esse momento. muito obrigada, Luiz. Vou convidar agora a Cláudia, depois a Ana Elize e depois o Gabriel. Enquanto eles vão se deslocando, gente, registrar aqui algumas participações remotas, vamos recebendo aqui algumas mensagens, a Tainá, de Ouro Preto, está dizendo aqui maravilhosas falas, desejando parabéns aqui para vocês. Registra também que o curso do IFMG surgiu antes de 2011, entrei em 2010 e já tinha turma formada. Registrar também aqui a manifestação da Eliana, Eliana Rodrigues, que é de Belo Horizonte. Obrigada, Lupe, 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 por nos representar enquanto estudantes de conservação e restauração e reafirmar a necessidade de que a profissão de conservador-restaurador seja regulamentada. Tem também aqui uma outra mensagem da Eliane. Gabriela, obrigada e parabéns por representarem um pouco do trabalho que desenvolvem no curso de técnico de conservação e restauração da Fundação. Mais uma vez, nesta mesa, foi explicitada a importância do reconhecimento da profissão dos profissionais de conservação e restauração de bens culturais. Uma mensagem direta aqui para a Gabriela. E tem também a mensagem do Denner, que é de Belo Horizonte, fala que especialização em conservação preventiva de bens culturais móveis eclesiásticos da PUC Minas. Tem essa especialização lá? Tem, não é? Está se registrando aqui como aluno da especialização ou professor. Muito obrigada, Denner. Boa tarde para todos. Eu fiquei pensando, quando me inscrevi para falar, em um monte de coisas que foram passando pela minha cabeça durante a fala de vocês. muito obrigada. Foi uma aula. Eu sou aluna do terceiro período de conservação e restaura do IFMG. Estou aprendendo ainda. Fascinada. Eu gostaria muito que as pessoas... Eu vim de Comana Paula, a deputada, também em periferia de contagem. Poucas vezes tive a oportunidade de presenciar um museu, algumas obras de arte. Então, agora, estou aqui fascinada e cada vez fica menos sem sentido para mim, porque não é regulamentado. Um curso, que ele precisa de qualificação específica que já existe há tanto tempo. E também dizer que todas as vezes que a gente faz uma visita técnica e se depara ali com um retábulo, uma obra específica, uma edificação, eu me emociono porque tem o dedo de cada um dos meus colegas que estão perpetuando essas artes para a gente há séculos, como nós somos necessários. Então, o meu apelo é regulamenta já, está na hora. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Agora vamos ouvir Ana Elize. Um pouquinho baixinha. Eu sou a Ana Elize, estou no 11º período do curso da FMG. Quero contar um pouco sobre como eu conheci o curso e como eu entrei. Eu sempre tive interesse nas áreas das artes, mas eu também sempre quis fazer o que eu queria, gostasse muito de fazer, mas também que eu ajudasse, de alguma forma, as pessoas. E pesquisando um pouco sobre artes visuais, eu me deparei com restauração, que hoje a gente, como já foi discutido, não deveria estar associado, porque são profissões totalmente diferentes. Só que, quando eu vi essa palavra, eu me chamo a atenção. Então, eu acabei pesquisando e descobrindo a existência do curso próprio de conservação e restauração de bens culturais móveis da FMG. E eu olhei a grade curricular e me apaixonei completamente pelo curso. Então, eu literalmente estudei para estar nesse curso e é muito gratificante para mim acordar todos os dias sabendo que, quando eu me formar, eu vou poder ajudar o patrimônio cultural, que vou poder ajudar a nossa história, que é o que eu sempre quis. E, apontando o que eu tinha dito, artes rais, por mais que seja um campo artístico, restauração e conservação é diferente. Então, não deveria estar associado. Então, o que coloca ainda importante, por mais que, para mim, tenha abrido as portas para conhecer o curso, é necessário que a nossa profissão seja regulamentada para essa desociação acontecer, para que não aconteça associações equivocadas de pessoas que não são da área fazendo o que a gente tem que fazer. E é isso. Muito bom, Ana. Obrigada, viu, por compartilhar a sua história com a gente. Vamos ouvir agora a Gabriel. Olá. Bom, eu preparei rapidamente um discurso, só para participar, porque esse é um momento muito importante. Eu acho que todos nós deveríamos ter a oportunidade de falar assim na Assembleia, muito legal. e, enfim, primeiramente, eu agradeço por essa oportunidade de falar nesse espaço que é tão importante, que é a Assembleia, com todo o Estado, todo o país, a internet está aí. Bom, eu sou graduada em arquitetura e urbanismo e estou no quinto período de conservação e restauração na UFMG. e o curso basicamente transformou a minha cabeça e eu acho que o que a gente tenta com o nosso trabalho e com tudo o que a gente estuda, com tudo o que a gente lê, com todas as habilidades que a gente busca desenvolver no curso é levar essa aproximação com a nossa própria cultura, o nosso próprio patrimônio, que nada mais é do que nós. O patrimônio somos nós. Bom, o conservador-restaurador é responsável por executar laudos, acompanhar transportes de obras de arte, montagens e desmontagens de exposições, desenvolver embalagens, mobiliário, além de intervir em danos e degradações observados em ambientes culturais e em obras de arte. Bom, e para isso, o conservador-restaurador precisa desenvolver diversas habilidades e ter conhecimentos em diversas áreas de história da arte técnica até química. E a gente está aqui pela defesa dessa categoria, da nossa profissão, do bacharel, do técnico em conservação e restauração e, acima de tudo, do patrimônio, que, como eu já disse, o patrimônio é parte de nós, é cada um de nós e, por isso, ele deve ser preservado por profissionais capacitados que precisam ser reconhecidos. Então, nós todos, não só nós, conservadores e restauradores ou técnicos em conservação e restauração, precisamos da regulamentação. Toda a sociedade precisa da regulamentação das profissões. Afinal de contas, a gente toma conta do patrimônio que é de todos nós. É isso. Muito obrigada, Gabriel. Agora, encerrando as participações, Eduardo Ferreira. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou técnico em conservação e restauração pela FAOP, lá em Ouro Preto, mas, enquanto a gente está lá em Ouro Preto, a gente acaba que se envolve em atividades de extensão, enfim, outros cursos também da UFMG, do IEF, então, a mesa inteira, praticamente, já me deu aula. Eu também sou egresso do IPHAN, onde fiz o mestrado em preservação do patrimônio cultural, e eu queria sobrescrever o que disseram os meus professores sobre a importância da regulamentação, sobre a importância da regulamentação também do técnico em conservação e restauração de bens culturais. É uma formação já bastante antiga, histórica, e os saberes, eles são os fazeres, eles são complementares. Então, junto com a Ludmila, represento os técnicos na comissão pela regulamentação. Queria, só complementarmente o que disseram os professores, oferecer uma definição de conservação e restauração, que acho que tanto os legisladores quanto o contribuinte conseguem compreender bem, que é a conservação e restauração de bens culturais, ela é dinheiro público, é muito importante, então, que o restaurador esteja envolvido em um ambiente de trabalho que é seguro, que ele tenha segurança epistemológica e trabalhista para desempenhar o trabalho dele. E, finalmente, só para terminar a minha fala, dizer para a deputada a respeito da restauração do Sagrado Coração de Jesus, onde eu tenho a felicidade de trabalhar. somos três técnicos da FAOP e três profissionais da UFMG, e as obras estão sendo entregues hoje, então, a partir de semana que vem já podemos visitar, enfim, acho que foi um bom trabalho, modéstia a parte de todos os colegas envolvidos. Mas é isso, enfim, boa tarde. Que bom saber, então, que esse recurso foi para um trabalho executado por um profissional da conservação e restauração comprometido com o trabalho. Obrigada, viu? Só vou aproveitar aqui a oportunidade para registrar que os nossos recursos foram quase 800 mil reais que nós investimos nessa pauta, até então, desde o início do nosso mandato. Foi para a reforma do altar da Igreja do Sagrado Coração. de Jesus, aqui em Belo Horizonte. Também para a reforma da Maria Fumaça de Cochichá em Teóflotone, um símbolo também histórico lá do Vale do Mucuri. Investimos também na Igreja Matriz de Santana de Conganhas do Norte, ali pertinho de Diamantina. Então, foram os recursos que nós investimos, nós vamos depois passar lá fiscalizando, ver se a gente consegue ter um olhar crítico lá. Mas, registrar aqui mais algumas participações virtual. Tem o Gil, que é de Belém, e está registrando aqui. Lutamos pela preservação da nossa identidade. Agradeço as falas, estou feliz me sentindo representada. O passo de hoje acontece e engrandece todos os esforços para agir com a dedicação com o nosso patrimônio. Gilmara, dissente do curso de conservação e restauração da Universidade Federal do Pará. Também aqui registrar a participação da Lilian, de São Paulo. Que maravilhosa essa audiência pública. Muito bom ver amigos, professores e colegas de luta falando tão bem e tão bonito sobre a nossa profissão. Estou emocionada demais. Agradeço demais o trabalho de todo mundo, mas hoje, específica, deputada Ana Paula, por se juntar a nós nessa luta. Todo apoio é válido e juntos nós vamos conquistar essa regulamentação. Vamos sim, gente, juntas. A Tainá, de Ouro Preto, também complementa aqui. Penso que restauração é, acima de tudo, estabelecer conexões entre gerações através da manutenção de memórias, material e imaterial, e da história viva. Foi uma aula linda às falas de hoje. Obrigada por lutarem conosco. Muito bom, está vendo, gente? A audiência é bem participada aqui presencialmente pelos canais de comunicação. Pois bem, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa audiência. Eu indago aqui a mesa se gostariam de alguma consideração final, um ponto, querem completar, querem... Professor, pode ficar à vontade. Bom, acho que, pela importância dos requerimentos que foram colocados, eu queria saudar mais uma vez a iniciativa. E é importante também, a professora Beatriz mencionou a questão do CNPQ e da CAPES, nas diversas linhas de pesquisa, seja ao nível federal ou ao nível da FAPEMIG, é muito importante também que essa área tenha um nicho de investimentos, porque a gente só vai conseguir progredir na medida em que a pesquisa científica também progrida com o conhecimento específico que a gente tem. Então, numa oportunidade, deputada, de se envolver diretamente os órgãos de fomento à pesquisa científica, eu acho que é muito importante. Certo, professor. Vou pedir, inclusive, a equipe técnica que possa nos ajudar a formular um requerimento nesse sentido para o fortalecimento do fomento junto a essas instituições. Professora. Obrigada. Eu falo um pouco da história e queria dizer à deputada, agora, minha querida Ana Paula, que o trabalho sobre a regulamentação da profissão foi apresentado pela primeira vez por uma comissão em 2006, no Congresso da Abracor, em Fortaleza. Então, é uma coisa bastante antiga que vem sendo estudada, reformulada, discutida, mas nunca aprovada. Então, esperamos que, dessa vez, com apoio daqui de uma deputada e pedindo também apoio aqui à Assembleia do Estado de Minas Gerais, de deputados, que esse projeto seja finalmente aprovado, seja vitorioso e que essa luta dos meninos que hoje estão estudando e dos antigos, como nós que compomos aqui a essa mesa, seja realmente finalizada com a vitória muito boa e muito correta e muito importante nessa história. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Normalmente, é muito difícil convencer as pessoas a se agarrarem a uma causa, por mais que seja algo que vai causar um benefício para as pessoas. Então, as pessoas se aproveitam daquele benefício lá na frente, mas muitas vezes elas não olham para trás para ver quem estava, quem participou, quem se empenhou. Então, eu estou muito feliz de ver essa sala aqui com bastante gente. Eu estou muito feliz de ver que tem pessoas que se importam realmente com a causa. Então, muitíssimo obrigada a todos os discentes que estão aqui, aos egressos, às pessoas que vieram e não fazem parte do curso, não é, Carlos? Mas que se importam com o patrimônio cultural. Então, muito obrigada. Gente, eu agradeço a presença de todos, todas e todas que aqui estão presentes, fizeram viagem para estar aqui conosco. Quero que vocês saibam que nada disso aqui vai ser perdido, nenhum detalhe. Inclusive, já quero solicitar a nossa equipe que encaminhe juntamente com esses requerimentos as notas taquigráficas dessa reunião e também o vídeo que fica gravado para que as demais autoridades possam também receber e compreender a profundidade e a importância da profissão de vocês. Esta reunião, ela poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os requerimentos dela, oriundos e os seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e o horário do evento. A profissão de conservador e restaurador importa, e importa muito. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, de todas as convidadas, do público presente. Agradeço a equipe técnica da Assembleia, também do nosso gabinete, que se empenhou muito para que a gente pudesse estar aqui hoje. agradeço ao Nilo pela oportunidade, Laura, leva meu abraço a ele, ao Ronan, que está aqui conosco também. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Antes, nós vamos tirar a foto aqui, está bom? Obrigada.